Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 51. Hoje vamos falar sobre assuntos que dividem opiniões. Fala aí, Rafael. Fala galera, Rafael aqui. Estamos aqui com um dos ufólogos mais famosos do país. E aí, você acredita em ET? Será que com as coisas que ele vai contar aqui para a gente você vai passar a acreditar? Será? Será? Mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para receber quando a gente lançar um vídeo novo, que você deixe o like aqui para fortalecer o nosso episódio, levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis e deixe aqui seu comentário. Quem você quer ver no Plugado, fechou? É isso aí, temos o prazer de ter aqui o ufólogo, pesquisador e youtuber Edson Boaventura. O prazer é todo meu, viu Máfia, viu Rafa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tenho certeza que o assunto vai ser bem palpitante, né? Bem interessante e pode perguntar o que vocês quiserem a respeito da ufologia. Eu já tenho aí 41 anos, né? Quarenta e um anos. Dedicados à pesquisa ufológica e eu sabendo aí eu vou estar respondendo e vou estar orientando aí o público também, né? De vocês. Que animal, antes de perguntar sobre o assunto especificamente, eu gosto de entender de onde vem o interesse, né? Como começou toda essa história? Olha, eu digo que o vírus, né? Da ufologia me picou, né? Me pegou. Isso foi em 1981. Você não sentia do figurado, né, cara? É, exatamente, figurado, bem figurado. Mesmo porque eu não bebo, não fumo, nunca usei droga, nada disso. E assim, o fato de eu não beber, né? É até bom, porque eu já vejo o OVNI sem beber. Imagina se bebesse, né? Mas como que começou? Em 1981, eu era um rapaz, né? De 14 anos de idade, já tava trabalhando no Banco do Brasil, naquela época, de menor aprendiz, né? Com aquelas fardinhas, ridícula, ridícula, azul, né? E sempre quando chegava o uniforme, já não cabia mais, né? Porque a gente crescia bastante, então ficava a calça faltando um pedaço, parecia que você ia caçar siri, né? Lá no mar. Mas, e o que que aconteceu, então, em 81? Eu tava assistindo televisão, né? Era programa Silvio Santos, era um domingo, junto com o meu irmão mais novo, minha mãe também tava ali, né? Fazendo os afazeres de casa, já preparando a janta, aquele negócio todo, quando ela falou pra gente, ó, vou sair, recolher umas roupas ali no varal. E nisso ela saiu, não demorou muito tempo, ela deu um grito lá fora, aí a gente saiu pra acudir ela, pensando que era algum bicho, alguma coisa que tivesse assustado ela ali no quintal, sei lá o que poderia ser, mas quando nós saímos na porta da idícula que nós morávamos, a gente olhou pra cima, eu e meu irmão pequeno, tinha um objeto alaranjado gigantesco e esse objeto não fazia barulho e estava flutuando assim, né? Andando e soltava por baixo dele objetos menores, circulares, vermelhos e pulsantes, né? Esses piscavam. Já o maiorzão não, ele tinha uma luminosidade contida dentro dele, né? Então você via aquele alaranjado, parecia um fogo, né? Mas contido. A luminosidade ela não expandia. O tamanho daquele negócio? Gigante, cara. Tipo, você diria quantos metros, assim? Olha, buscando aí na memória, deixa eu pensar aqui, se você pegar uns três ônibus e colocar um do lado do outro, só que é enorme, cara, era enorme, era enorme, e estava não muito alto aquele negócio. E aí a gente, ele soltando aqueles objetinhos e eu tenho um toque, comecei a contar, né? Do momento que eu comecei a observar, eu contei 16 objetos que saíram por baixo dele. Sempre saía de dois, assim, juntos. Saiam dois e um piscando pra uma determinada localidade, eh, do Guarujá, ali, né? Então, eh, a gente tem o bairro de Vicente Carvalho, dois foi pra aquela direção, dois pro lado do mar, dois pra serra, dois pra, já indo em direção à cidade de Santos, né? Cubatão. Então, parecia que era um negócio, eh, eh, sincronizado. Uma invasão. Uma invasão mesmo, uma desova, né? De objetos e cada dois ia pra um lugar. Teve um único instante em que um objeto desceu e o outro não desceu junto. Aí ele foi se afastando assim, aí ele parou, voltou, aí desceu o outro. Quando estavam os dois já, eh, alinhados ali, aí eles foram pulsando pra onde tinha que ir. E esse grande, então, foi atravessando o céu, assim, a gente foi andando no quintal da nossa casa, ali no Guarujá, no litoral Paulista. Sim. Quando chegamos no portão, já, ou um pouquinho antes de chegar no portão, esse objeto já tava sobre Santos, a cidade de Santos, ele aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei, foi isso, mas a impressão que deu é que ele ficou três vezes maior, já era grande. Sim. Nesse momento que ficou muito grande, no momento seguinte ele diminuiu pro mesmo tamanho que tava, nisso meu irmão já começou chorar, então aí a gente já perde, assim, um pouco a, a, a atenção pra aquele negócio, mas tá lá e também preocupado com o irmão pequeno, minha mãe ali, e aí esse objeto quando ele voltou pro tamanho inicial que estava, ele fez um movimento, assim, descendente, como se fosse um anzol, sabe? Desce e depois sobe numa velocidade incrível e aí desapareceu no espaço. É. E nisso já tinha, a gente já tava no portão mesmo, de casa, algumas pessoas na rua apontando, né, vizinhos ali, e aí eu, a gente entra pra dentro de casa, que que é isso, não era avião, não era balão, nada convencional, e fomos jantar, depois dormir, no dia seguinte, eu cheguei no Banco do Brasil pra trabalhar, e assim, como a gente era guardinha, né, então, cê tem mais relacionamento com vigilante, com faxineira, né, mais ali no, no, no povão, né, porque gerente cê fica até com medo de chegar neles, principalmente quando cê tá num, num cargo desse pequeno. Tá começando. E aí, a gente, chegando lá, eu comentei o fato com o guarda, que era o Ledo, o Ledo de Nil, do Azevedo, o Ledo de Melo, ele falou, ó, o que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não me preocupava com esse tipo de assunto, e aí ele me apresentou um grupo de sumaré, do Eduardo e Oswaldo Mondini, falou, ó, escreve uma cartinha pra eles, eles têm um boletim, depois eles vão mandar pra você, e aí você vai entender um pouquinho melhor o que que é esse assunto dos OVNIs. Eu fiz desta forma, e aí passou uns anos, isso foi em 81, em 85, quatro anos depois, eu resolvi fundar o Gug, que é o Grupo Ufológico do Guarujá. Esse aí, né? É, esse aqui, o Gug, e aí a gente, com metodologia científica, a gente começou a pesquisar os casos que não eram poucos na região. Até onde eu contei, foi mais de 400 casos envolvendo pousos de aeronaves, contatos com tripulantes, relações sexuais, explosão de objetos com coleta de material, OVNIs que apareceram dentro de instalações militares no litoral, o Forte dos Andradas, Base Aérea de Santos, Forte Taipu, dentre outros. Mas nesse caso, especificamente, você conseguiu reunir outras pessoas que tivessem visto a mesma coisa? Existe um grupo de pessoas que viram em 81 esse objeto junto com você? Tem muita gente na rua, né, que eu morei, que ainda já deve estar velhinho, né? Ah, mas deve ter mais, porque assim, se ele era tão grande, provavelmente o quarteirão inteiro. Sim, não, muita gente viu, saiu nos jornais. Saiu no jornal? Saiu no jornal também. E assim, teve vários casos depois em que você tem uma quantidade de testemunhas absurda. Então, por exemplo, tem avistamentos no Brasil que tiveram, por exemplo, maio de 86. Só numa instalação militar, que era a Escola de Especialistas da Aeronáutica, tinha dois mil militares que viram os OVNIs a olho nu. Então é uma galera, não tem como ser ilusão de ótica, né, viagem na maionese, nada. Realmente o objeto estava ali, foi visto por muitos, né? E aí o sabedor de que se tratava de um fenômeno OVNI, depois você começa a conversar, né, com um, com outro, e descobri que outras pessoas também já viram e presenciaram os mesmos fenômenos ali naquela região do litoral. Principalmente não só avistamento, assim, mas objeto que entra e sai de dentro do mar. Então é os OSNIs, né, objetos submarinos não identificados. A gente tem, assim, uma quantidade bem grande também de incidentes falando desses objetos. O que leva a crer que na região do litoral deva existir uma espécie de base submarina estratégica desses objetos. Que é uma hipótese até, uma teoria, né, bem interessante para explicar a incidência com que esses fenômenos se manifestam ali na região. E as duas regiões mais emblemáticas seria a cidade de Ilha Bela, que é uma ilha, né? Uhum. E a cidade fica no litoral norte. Tem muito caso ali, já teve abdução, sequestro de pessoas, explosão de OVNI em Ubatuba, né, que é do lado ali, casos de seres e pouso de naves na praia de Caraguatatuba também em 1996. Tem uns casos interessantes. Na serra ali, em 91 também, carros que tiveram a parada do funcionamento do motor e depois desceram por um cone de luz, seres, né, que chegaram até próximo à cabine dos automóveis. Os caras ali se abaixando, se escondendo, né, com medo daqueles seres e tudo mais. E além de Ilha Bela, tem Peruíbe, que também é um hotspot. É uma zona quente onde geralmente aparecem esses objetos aí, esses OSNIs, né? E vamos lá, depois que você viu isso, moleque, fundou o seu grupo, e aí como isso tornou a sua profissão? Como que isso virou a sua vida? Assim, profissão eu não diria que é uma profissão, é um hobby, né, que começou... Profissão eu fui bancário a vida inteira, né? Ah, tá. Não era o que eu queria ser, eu queria ser arqueólogo, né? Tanto é que eu faço arqueologia de forma autodidata, gosto de ir em sítio arqueológico, esse tipo de coisa. Pesquiso OVNI também, mas faço arqueologia. E, assim, a ufologia entrou como hobby. Sim. Num intuito, né, num objetivo de eu obter respostas para aquele fenômeno que me impactou em 1981. É lógico que, depois dessa época, eu tive vários outros avistamentos. Eu poderia escrever um livro contando aí de 30, 40 casos em que eu vi o fenômeno, vi seres, vi uma série de coisas. Fora o envolvimento com a pesquisa, né, ufológica, realmente, que aí eu fazia nas horas vagas, né? E no Banco do Brasil foi bom porque eu estive ocupando cargos onde eu viajava muito pelo Brasil. E essas viagens a trabalho, quando eu passava vários dias, às vezes até meses, em outros estados, eu aproveitava também para pesquisar o fenômeno, fazer vigília, fazer contatos com outros grupos também. Então, hoje a gente tem um acervo gigantesco e uma experiência grande também em relação na comparação, né, desses dados. Porque a ufologia, ela segue alguns padrões, né, segue alguns padrões. E, então, assim, como não é uma profissão, eu fui fazendo como hobby, a gente criou um boletimzinho, que era o Subsawa, para divulgar o nosso trabalho e outros casos também, que vez ou outra a gente ficava sabendo de outros grupos espalhados no Brasil e também no exterior. A gente depois começou a participar de palestras, de congressos nacionais, internacionais, escrever para revistas também no exterior. Eu tenho, por exemplo, artigos publicados no Japão, na França, Estados Unidos, México, Itália, Inglaterra, enfim, Espanha, vários. Qual que é o principal propósito desse estudo para você? É convencer de que realmente existe? É uma questão de curiosidade? O que te motiva? Então, provar, a gente não tem que provar nada para ninguém. O fenômeno está aí, isso já não discute mais, né, o fenômeno é real. O que se discute é por que estão aqui e de onde vem. Então, são duas questões que ainda estão em aberto. O que existe são conjecturas, teorias, para tentar fechar essa lacuna. Agora, que o fenômeno é real, isso daí, até o próprio Pentágono, agora no dia 17 de maio, numa audiência pública que teve lá no Congresso Nacional dos Estados Unidos, foi falado a respeito dos UAPs, né? Que antigamente eles chamavam de UFO, que é a mesma coisa que OVNI, Objeto Vador Não Identificado, e agora eles mudaram a nomenclatura para UAP, que é FANI, Fenômeno Aéreo Não Identificado, que é um conceito mais abrangente para um fenômeno desconhecido. E aí eles, nessa onda de UAP, poderia ser um OVNI, um objeto realmente voador não identificado, que poderia ter uma procedência alienígena ou não, ou de outra dimensão, ou ainda um drone, né, que seria de algum país espião, inimigo aí, Rússia, China. Eles citam isso no documento, que eles fizeram, inclusive, ou algum fenômeno atmosférico, astronômico ainda desconhecido, ou natural mesmo, desconhecido. Então ficou um termo mais abrangente. Agora, qual que é o meu objetivo? Não é provar para as pessoas que existe ou não, porque isso aí existe, acabou. Se um caso, nesses milhões, bilhões que existem registrados no mundo, quando eu falo milhões, é porque existem milhões de casos, mais de 7 milhões, registros oficiais. Ou seja, que foi feito por alguma força aérea, algum governo, alguma área de inteligência, marinha, exército, etc. Então, os oficiais são milhões. Mas, se a gente for pegar o informal, que às vezes não chega a conhecimento público, fica dentro do seio familiar, são bilhões de casos que já conhecem. Se um for autêntico, pronto. O negócio já existe. Então, e pelas características de alguns casos, com certeza se trata de algo que não é uma tecnologia da Terra, porque é algo muito mais avançado. A tipologia dos seres também diverge muito de um ser humano, da espécie humana, ou das espécies animais conhecidas. É lógico que ainda tem alguma coisa aí na floresta amazônica, em algum lugar, para ser descoberto. Sempre vai ter algum tipo de inseto diferente, algum pássaro que ainda não foi catalogado, mas seres tripulando máquinas voadoras com tecnologia totalmente diferente, com aquelas configurações. Que para você é uma vida inteligente que existe. É uma vida inteligente, que logicamente foi criado pelo mesmo criador que criou a gente. está sujeito a esse tipo de coisa. E que, provavelmente, por ter chego aqui, neste planetinho azul, nesse pontinho, eles estão num estágio tecnológico mais avançado. E pode ser que esteja, geralmente não anda junto, mas eu acredito que, nesses casos, a parte civilizatória, em termos de civilização, também sejam seres evoluídos. Segundo o nosso amigo Sacani, impossível existir outra vida inteligente no nosso universo. O que você acha disso? Eu acho que ele é um imbecil, entendeu? Em falar alguma coisa desse tipo, como sendo um astrônomo. Qualquer astrônomo ou exobiólogo que se preze, ele tem que ter a mente aberta e não seriam investidos bilhões de dólares em pesquisa de busca de vida extraterrestre se não houvesse a possibilidade de existir algo desse tipo. Tanto é que já foram detectados exoplanetas, planetas que são planetas em que têm configurações parecidas com a da Terra, estão numa órbita semelhante à da Terra, logicamente, que em outros sistemas planetários, em órbita de outros sóis. Porque cada pontinho que você vê no espaço é um Sol. Exceto os planetas nossos aqui, que são iluminados. Então você pega Saturno, Marte e tal, são iluminados. Então, aparentemente, parece que tem uma luz própria, mas não tem. Estão refletindo a luz do Sol. Mas todos os outros demais pontos, estrelas que você vê, são sóis que podem ter sistemas planetários em volta. E se você tem um planeta que gira dentro de uma órbita, que vai ter uma temperatura que não é tão agressiva para o quente, nem tão inóspita para o frio, ou seja, não é exacerbada nem para um lado, nem para o outro, é ameno, e que tenha água em estado líquido, já essa situação, por si só, já pode propiciar o desenvolvimento de vida. Mas aí faltam os casos, né? De alguma forma. Pode ser que não seja um manóide, que nem a gente aqui na Terra. Pode ser lá uma larva, alguma coisa, né? Micróbio, bactéria, mas alguma coisa com certeza vai ter. É muita pretensão achar que a gente está sozinho no universo. Eu não sei o que é mais absurdo de se pensar o assustador você pensar que está sozinho na Terra ou que exista vida. É mais fácil você, né? É menos assustador você pensar que exista. Pelo menos algum tipo de vida. Algum tipo de vida. E como o fenômeno não é tão recente, a gente fala que a era moderna dos discos voadores iniciou em 47, com o famoso caso lá do Kenneth Arnold no Monte Cascade, em Washington, que ele viu uns objetos em forma de meia lua fazendo um movimento de quicar na água, né? Você pega um pires, joga na água, dá aquela quicada. Então ele viu esses objetos fazendo esse movimento. E então seria o Flying Saucer, né? Flying voador, saucer é pires. Pires voador que depois aportuguesou para disco voador. Então a partir de 47 é que a gente tem aí terminologia de OVNI, de disco voador, né? O AP agora, a aeronáutica mudou isso ao longo de muitos anos. Por exemplo, você pegar a aeronáutica brasileira, ela chamava esse fenômeno de Mane, que era movimento aéreo não identificado. Depois passou a chamar de OANI, objeto aéreo não identificado. Depois OVNI, disco voador. E agora sabe como que eles chamam? É. Trafego hotel. Por quê? Porque tem uma explicação, né? Hoje é muito fácil você interceptar as comunicações radiofônicas dos pilotos, com o controlador de tráfego aéreo e tal. Então se falar de repente OVNI, disco voador, vai chamar a atenção. E alguém pode de repente gravar, vazar algum áudio. Agora, você escuta tráfico hotel? Quem sabe o que é tráfico hotel? Isso está normatizado. Existe um normativo da aeronáutica chamado Nós da Vig 07 e que normatiza o termo OVNI para tráfico hotel atualmente. Então você vê que isso é uma forma de acobertamento. Também de dissimulação do assunto código, né? Mas eu queria... Então para você o sacanho está totalmente equivocado. Mas eu queria voltar num ponto, só voltando num ponto, do porquê a gente divulgar. Se o fenômeno já é real, já existe, isso já não se discute mais, eu particularmente, Edson Boaventura, tenho um propósito na vida de divulgar isso ao máximo, porque vai chegar um momento, e não está longe isso, de que o fenômeno vai ser reconhecido oficialmente. E de repente uma agência, a NASA, o Pentágono, algum país, a Rússia, a China, os Estados Unidos, acredito que os Estados Unidos, vai chegar num momento e vai falar assim, olha, vida extraterrestre existe. É oficial. E aí, o fólogo... Seria uma realização para você? Não, seria... Cinco minutos de vitória e o resto de choro. É, seria, vamos dizer assim, a falência de uma atividade minha que teria que mudar agora de tipologia. Vou explicar isso. Hoje, a gente orienta e conscientiza a população a respeito desse assunto, para quê? Para que não haja um impacto tão forte quando essa notícia for uma realidade. Porque certamente ela vai afetar religiões, crenças, uma série de coisas. Mas o fato de a gente falar sobre OVNI e agora o assunto está em pauta, isso vai preparar a população para o momento seguinte, que nós deixaremos de ser seres terrestres e seremos seres cósmicos. Porque a gente vai estar sintonizado e alinhado com outros seres cósmicos, do cosmos. E daqui a pouco vocês vão trazer aqui, no plugado podcast, um serzinho de outro planeta para estar entrevistando, ó, como é que é a parada lá, tal, e bem o quê. Com certeza. Entendeu? Vai chegar um momento que é isso. Então, o trabalho do ufólogo meu é essa conscientização e deixar um legado. Qual que é o legado? Eu quero fazer um museu ufológico com a parafernália toda que nós temos, né? Temos fragmento de OVNI, amostra de locais, cabelo de chupacabra. Tem um monte de coisa lá, interessante, que seria colocado a mostra disponibilizado para o público através de um museu. Não aqueles museus empoeirados, eu queria fazer um negócio mais moderno, interativo com o público para que um grupo maior conheça a história da ufologia. Porque a partir do momento que algum desses órgãos de inteligência, militares, ou governo, ou NASA, divulgarem que a vida essa terrestre existe, pronto, acabou. O ufólogo vai deixar de existir. Aquele cara que lutava contra os governos por conta do acobertamento, defendendo a sua bandeira de verdade da ufologia, isso vai deixar de existir. Eu não acho que vai deixar de existir, ele vai virar uma pessoa reconhecida e pode ser que ele tenha uma outra... Sim, mas vai ser uma coisa normal. Que aí você vai ter seres andando no shopping, tomando cafezinho, vai ser algo normal. Mas você se considera normal hoje? Eu me considero uma pessoa totalmente normal, embora... Não, não, anormal, anormal. Não, anormal não. Então, vai... Não, assim, mas a gente, para as pessoas, principalmente, por exemplo, quem viveu a década de 70, de 80, quem acreditava em OVNI era taxado de louco. Sim, era um peixe fora d'água. Era um peixe totalmente fora d'água. Só que nessa época já existiam projetos secretos ou militares para investigação desse fenômeno, como existe até os dias atuais. As áreas de inteligência estão preocupadas com esse tipo de coisa. Mas o que vai acontecer no momento seguinte, quando o ufólogo deixa de existir? Vai ter que existir, por exemplo, um exopolítico. O que é um exopolítico? Alguém que vai determinar qual será a política que esses seres, estando no nosso planeta agora, e reconhecidos... Vão se submeter. É, vão se submeter. Uma política interplanetária. É, senão ele chega aqui, né? De repente, tá aqui, já sai pegando um pedaço da mesa, comendo... Os caras são um afogado, né? Entendeu? Chegou agora e já caiu na janelinha. Então, já que é ir na janelinha, não dá, né? Então tem que ter a exopolítica. Isso já está acontecendo. Na questão da religião, por exemplo, não sei se vocês têm conhecimento, mas a NASA investiu um milhão e cem mil dólares, ele deu esse dinheiro para a Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, para que um grupo abordasse alguns líderes religiosos, teólogos, né? De vários segmentos religiosos, né? Então tinha líderes africanos, presbiterianos, né? Os reverendos lá. Tinha católicos, muçulmanos, budistas. Para quê? Tinha um questionário onde eles pegavam esses teólogos e submetiam a eles... Olha, se amanhã depois for divulgado que existe vida fora, como que será a atuação? Qual será a reação dos fiéis, né? Da sua crença? Então, a NASA estava preocupada com isso. É lógico que foi algo encomendado pelo governo norte-americano, Pentágono deve estar... Porque, assim, eles trabalham tudo unidos ali. E com universidade, cientista, porque vai chegar um momento que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Então eles vão simplesmente abrir. E aí, para não ter essas convulsões, esses movimentos em alguns segmentos da religião ou da própria sociedade, tem que estar controlado. Tudo isso é pensado com antecedência. E aí sabe o que aconteceu agora recentemente? Uma chefe da NASA lá deu uma entrevista e ela falou, de repente deixou escapar, sem que a NASA reconheceria a vida extraterrestre, em outros planetas, em 2025. Ué, como que ela dá uma data? Um ano, 2025? Ela foi contextualizada? De que forma? Será que é um plano? Isso já faz parte de um plano? Depois, aí isso deu uma complicação para ela, ela voltou atrás na fala dela, dizendo que não é bem assim, pode ser daqui a uns 10 anos. Ou seja, só postergou um pouquinho para 2030. Mas está perto aí, daqui a pouco a gente chega em 2030. Estamos em 2022. Eu acho que até essa questão do isolamento social, ele atrapalhou um pouquinho. E o que a gente tem percebido é que o fenômeno, ele teve uma intensificação, principalmente a partir do isolamento social. 2020 teve muitos casos no mundo todo. Brasil não é diferente. E agora, a partir de abril, final de abril deste ano, 2022, a gente teve uma enxurrada de casos acontecendo no Brasil e também no mundo. No Brasil eu estou fazendo uma listinha... Olha os arquivos aí, galera. Eu estou fazendo uma listinha... Só antes de você completar isso, o Sacani, ele está convidado a vir aqui também, falar sobre isso. Acho que ele tem que fazer o convite. E inclusive convidado a falar com você também sobre... Opa, se o Sacani quiser vir aqui, venha que vai ser um prazer a gente conversar, ver aonde que existe um entrelaçamento entre astronomia, entre ufologia. E eu tenho muitas dúvidas, que eu vejo você também em podcasts por aí, falando um monte de coisa, inclusive falando mal da ufologia. Eu queria saber qual que é a base da sua pesquisa, por exemplo, do caso Varginha, da noite oficial dos OVNIs, porque eu tenho contra-argumentos para colocar na mesa. E aí, com certeza, depois que você ouvir tudo isso, com certeza você vai mudar de opinião. Agora, se você conseguir me convencer também dentro das suas bases, se for uma base realmente confiável, eu estou disposto, no ar, inclusive, a me reposicionar. Mas eu te desafio, porque assim, você conhece muito de astronomia, muita coisa que você fala, eu acredito também, mas tem muita coisa que você fala da ufologia que eu discordo completamente. E a gente pode aí, com certeza, colocando as cartas na mesa, aprender um pouquinho mais um com o outro. Legal. Vamos fazer esse embate aí. Sacane, cola aí com a gente. Mais um ano. Então, eu fiz aqui uma tabelinha desde abril, então já está aqui beirando 50 casos, só no mês de julho de 2022, olha quantos casos que estão ocorrendo, e geralmente são fotos que nós recebemos, vídeos desses objetos que estão sendo filmados. Ou seja, parece que a gente está dentro de uma onda ufológica que iniciou em abril e está intensificando agora em julho. Vamos ver agosto, se continua. Eu acredito que vai continuar, porque o negócio está quente. Mas isso é só avistamento, não é criatura. Tipo... Com criaturas também, criaturas... Tem relatos de criaturas. Tem relatos de criaturas. Quedas de naves, que aconteceu, por exemplo, em Caeiras, um suposto, o OVNI, que teria caído lá, avistamento de criaturas. Tem, por exemplo, no mês de junho, criaturas também que foram avistadas, avistadas, lá na região do Paraná. Mas esses de julho, chama atenção aqui, por exemplo, casos que ocorreram no Guarujá, litoral paulista, São Bernardo do Campo, Pontal do Leste, Cláudio, Minas Gerais, Marília, São Paulo, Santo Antônio do Tauá, no Pará, Bairro Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bueno Brandão, Minas Gerais, Rondônia, Jardim São Luís, São Paulo, São Bernardo, já falei, né? Jardim... Não, São Luís, Maranhão, Azurita, Minas Gerais, Londrina, Paraná, Bálsamo, São Paulo, enfim. Eu tenho uma questão, depois de tantos anos dos primeiros relatos aí, por que ainda você acredita que a ufologia ela é tão ridicularizada por muitos e considerada pseudociência por outros? Sempre vai ser considerado uma paraciência. Não vai ser ciência nunca. Por quê? Porque o que é ciência? Você tem que ter o objeto do seu estudo e poder reproduzir. Quem tem um disco voador em mãos... Não tem lá na área? Tem, mas só que está não disponível na mesa ali pra cientistas. Às vezes até tá. Alguns cientistas que têm que assinar termos de confidencialidade pra tratar com aquilo. Tipo lá... Não tem o Bob Lazar na área 51, né? Que disse que trabalhou com o elemento 115, etc. Então, como ele... O que é mesmo esse elemento? Desculpa. Era um elemento que era utilizado na nave, ali no combustível da nave. E naquela época que ele veiculou essas informações, dizendo que trabalhou em parte subterrânea, ali na área 51, no deserto de Nevada, lá nos Estados Unidos, ele não existia ainda na tabela periódica nossa esse elemento 115. Hoje existe, já foi catalogado pelos russos. Esse elemento 115, assim como outros elementos que foram incorporados posteriormente. Então, mas naquela época que ele veio a público falar a respeito disso, não existia. Não tinha sido ainda classificado esse tipo de elemento que ele dizia que fazia parte do trabalho ali, da propulsão do objeto voador não identificado que ele trabalhou quando foi funcionário como físico lá na área 51. Mas essa ridicularização, você acha que é proposital? Então, a ridicularização, em parte, é proposital. Em parte. Mas é que assim, a pessoa que não vê... O propósito é o acobertamento. E ridicularizar... Por que você ridiculariza, e principalmente a imprensa faz esse tipo de coisa? Porque ela está mais interessada não em divulgar a verdade, mas sim fazer sensacionalismo para ter uma audiência grande em cima daquele programa. Está aí, por exemplo, no passado, fizeram aquelas... Etebilu, aquelas coisas todas, chupacabras, né? Aí apresentavam lá algumas arraias disformes, dizendo que era extraterrestre. Tudo matérias sensacionalistas. Para quê? Para eles terem mais audiência. Mas no caso de Etebilu, você acredita que as matérias foram sensacionalistas? É real assim? Você acredita ou não? Então, eu não acredito. Mas, atualmente, tem o documentarista aí que ele está fazendo umas análises, pegando alguns vídeos para tentar... Ah, o documentarista. O documentarista. A gente sabe quem é esse cara. Ele usou bastante das nossas imagens aqui. Então, eu estou, inclusive, conversando com ele, entendeu? Que a gente precisaria dos filmes originais para poder ter um veredicto a respeito do tal do Etebilu. Mas, assim, você olhando as imagens editadas, naquela época, já se percebe que houve uma manipulação. Um after effect. Não sei se naquela época tinha isso, mas devia ter alguma coisa que já fizeram algumas coisinhas ali, entendeu? Agora, eu não acredito no Etebilu. E, assim, até falei para o documentarista. O ideal seria a gente ir lá. E aí, se eu ficar frente a frente com ele, eu cato ele na unha, entendeu? Para ver se esse negócio é de verdade ou não, entendeu? O cara chama Bilu, fala com uma voz agudinha. Pô, você não pega esse cara na porrada? Assim, tem pessoas lá dentro que trabalharam lá no Projeto Portal que falavam que era o próprio Urandir lá. Sim. Entendeu? E essas pessoas têm medo, porque lá ele andava com capanga, com um monte de coisa. Há muitos anos atrás, eu cheguei a ver algumas coisas que, assim, eu não fui lá pesquisar. Então, se quer, alguém quer pesquisar, quer elucidar isso de fato, tem que ir lá pessoalmente e ver. Porque, pelo material do CQC, da Record, etc. e tal, daquela época, alguns cinegrafistas ali disseram que era o próprio Urandir. Mas por que fizeram, então, alguma manipulação também nas imagens? Havia algum propósito? Como era um programa humorista, de repente tinha algum objetivo? Provavelmente. Mas... E é um assunto que gera muito debate. Inclusive, a galera fica escrevendo sempre para a gente trazer... Rafael Hungria. Rafael Hungria. Então, agora vamos ver assim. O que que uma criatura, um tripulante de um OVNI viria lá dos confins do universo para falar busca e conhecimento? E ficar no meio do mato escondido. E ficar no meio do mato, na moita escondido. E dar os pulos. Lembra dos pulos. Olha, ufologia séria, ufologia séria, ela tem padrões. Ela trabalha com padrões. Então, um pouso que ocorre aqui vai acontecer no Japão, na França, da mesma forma. A marca que vai ficar lá é igual. O efeito na vegetação, se houve superadubação, esterilidade do solo, alteração no pH, vai acontecer. Caracteristicamente também das criaturas, dos seres, que geralmente aparecem, os tripulantes, as abduções, tudo tem padrão, cara. Então, o bilu não existe padrão. Não existe... que o bilu apareceu em outro lugar, entendeu? Pode ser que, a partir de agora, como eu estou falando isso, aí o projeto portal... Tem uma ideia e vai aparecer agora o bilu lá em Ratanabá, sei lá, em algum outro lugar, assim, esquisito, entendeu? Então, tem muita coisa ali dentro desse grupo que é questionável. Assim como também, na época que foi feito o programa da TV Record e do CQC, também é questionável, porque a gente não sabe qual o objetivo daquele negócio. Então, para esclarecer isso de uma vez por todas, teria que se ter as imagens originais para fazer uma análise. E aí, sim, a gente chegaria a alguma conclusão a respeito daquilo. Mas, para mim, é bobagem. Duas ou três perguntas básicas. Por que ele aparece nesse lugar especificamente? Então... Por que fica no meio do mato? Ah, para vender terreno, porque tinha que vender os terrenos lá. Porque fala em português, né? O ET fala, porra, busquem conhecimento. Por que o nome dele é Bilu? E por que chama Bilu? Então, em alguns casos, o Urandir sumia quando o Bilu aparecia. É, o João Mesquita falou assim. Só que assim, teve alguns, algumas pessoas de lá de dentro, na época que o Claudio era vivo, inclusive, eu cheguei a ver na casa dele, que diziam que alguns outros funcionários mais chegados também, às vezes, tomavam o lugar do Bilu, até para não ficar muito evidente que era o outro, entendeu? Então, tinha essas mudanças aí, diziam lá, né? E, para te mostrar que é padrão a ufologia, por exemplo, esse vídeo, Santo Antônio do Tauá, Pará, dia 20 de julho de 2022, um objeto foi filmado, eu peguei uns frames, o objeto, às vezes, ele fica parecendo uma espécie de ferradura, né? Tá no YouTube também isso aí? Ferradura luminosa. E olha como que é padrão. Esse aqui, ó, foi feito a milhares de quilômetros de lá, no Mato Grosso, em Campo Grande, né? No dia 4 de julho, né? É, 16 dias antes desse daí, pelo Igor aqui, e também é o mesmo, você vê que é o mesmo a característica, as mesmas características do objeto. Aquele lá é mais colorido, parece. É, então, às vezes, depende do tipo de celular também, Da resolução que você tem do celular, então pode, às vezes, até trazer uma cor que visualmente você não está vendo. Sim, sim. Né? Por conta da difração ali, né? Do reflexo, da captação da luz, tem tudo isso. Então tem que ser analisado, inclusive, o modelo do equipamento que você está usando para fazer a gravação. Então quando a gente faz uma análise, alguma coisa assim, a gente busca todas essas informações, inclusive, e no local também. Você busca eliminar as possibilidades de... Todas as possibilidades naturais. Pode ser um drone, pode ser a Starlink, pode ser... Pode ser um helicóptero. Está escrito Operação Prato aqui. O que é isso? Operação Prato? É, está escrito aqui na legenda aqui. Ah, aí acho que era um comentário, né? É porque assim, na época da Operação Prato, essa cidade, Santo Antônio do Tauá, no Pará, ela foi invadida por esses objetos. Então ocorreram casos ali em Santo Antônio do Tauá de ataques a moradores ribeirinhos ali. Então eram luzes que vinham, jogavam foco de luz nas pessoas, e as pessoas sofriam certas queimaduras. eram retirados amostras de sangue, material plasmático, e ficavam depois umas marcas como se fossem agulhadas na pele da pessoa. Só para completar esse assunto, E.T. Bilu, então na sua visão impossível, não existe isso. Não, não é que é impossível, eu acho muito pouco provável. Mas para saber, isso daí teria que ter realmente filmes originais para tirar a prova dos nove em cima. Mas você não tem vontade de ir lá? Você não tem vontade de ir lá? Olha, nenhum, é perder tempo, mas se quiser que eu vou lá, eu vou, entendeu? Tem uma galera do grupo nosso, que acompanha lá no canal Enigmas e Mistérios, que até falou, vai lá, tal, pode ser até que o Vaico documentarista é para a gente ver esse negócio aí de perto. Se o E.T. Bilu estiver lá, eu cato ele na onha. Entendeu? Não tenho medo dele. Mas se for orandido com capanga, isso não te dá um certo medo, assim? É, eu vou com os meus capanga também, né? Aí o negócio vai ficar feio. Não, os capanga que eu estou falando, não, assim, vamos na boa, né? Se for verdade, ele não tem nada a esconder, não é verdade? É. Então não teria problema nenhum. Agora, se a pessoa está escondendo alguma coisa, aí a coisa muda de figura, né? É lógico que o E.T. Bilu naquela época foi para vender terreno ali no, na questão do projeto portal, atrair pessoas. Aí teve uns lances de laser também, que antigamente tinha aquelas canetinhas laser. Sim. Então falava que aquilo era sonda. Aí teve gente que foi para lá com canetinha também. Aí depois falaram que era de um determinado ufólogo, mas na verdade os dois lados usaram aquele negócio lá para ludibriar a mentalidade das pessoas, né? As pessoas mais crédulas acreditam, né? Mais humildes. Ver lá uma coisa mais humildes. Hoje não, né? Hoje um laser, todo mundo sabe o que é um laser. Então tem que se mudar e se adaptar, né? Às modernidades aí. Sim, tem que comprar um drone mais potente. Tanto é que é assim, vamos ver, né? Se o E.T. Bilu apresentar daquela forma que ele se apresentava no CQC lá na TV Record, com certeza é um negócio bem arcaico, mas vamos ver, né? Vamos ver se é daquele jeito ainda, né? Porque, ou se mudou alguma coisa, né? Se já evoluiu tecnologicamente. Olha, da Operação Prato, eu estava falando das pessoas atacadas, isso aqui é Aurora Fernandes, uma dessas pessoas que foram atacadas e as incisões que ficavam eram desse tipo aí, né? Então, era extraído algum tipo de sangue, né? Dessas pessoas. E olha só, isso aqui são... Está escrito confidencial aqui, mas... Não, não é que é. Não, isso aí é só... Aqui são alguns objetos luminosos que foram fotografados naquela época, na década de 70, pelo primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, que era uma equipe, né? Que foi destacada para pesquisar esse fenômeno, chefiada pelo Coronel o Irangeolanda, capitão na época, depois virou Coronel, e o capitão Irangeolanda, junto com o sargento, que era o sargento Flávio Costa, faziam todos os registros cinefotográficos, tiravam fotos das testemunhas, ia nos locais onde pousava também, isso aqui é a fazenda de jejum, isso aí é material da aeronáutica. Só uma coisa, essa Aurora, que é a pessoa dessa imagem aqui, por acaso, ela está viva ainda? Olha, eu não sei se está viva, mas tem algumas pessoas que foram atacadas que ainda estão. Tem algumas que sofreram esse tipo de ataques e que ainda estão vivas, algumas já morreram. Mas você foi lá? Estive lá e conversei, inclusive, com pessoas da época e pessoas que foram atacadas posteriormente. Quando eu estive lá, foi em 2002, tinha uma moça junto com a filha dela de 10 anos que tinha sido atacada, isso em 2002. Ela tinha acabado de ser atacada, estava com as marcas ainda, ainda me mostrou as marcas e uma marca no solo do lado de uma cerca de arame farpado onde o objeto, uma sonda, tinha pousado e chegou a queimar o capim assim, em volta. Estava ela e uma prima dela lá e aí elas estavam ali conversando, de repente veio esse objeto, pousou e aí no dia seguinte viram aquela marca queimada ali no chão. E ela tinha essas marcas, ela e a filhinha de 10 anos e a gente entrevistou naquela época. Não só casos ocorreram na década de 70, mas passado alguns anos em 95, se não me falha a memória. Deixa eu ver quais são os três casos mais famosos da ufologia no Brasil. É o ET de Varginha. Aqui mais uma foto da Operação Prato. É o ET de Varginha, Noite Oficial dos OVNIs. Chupa Cabra? Não. Aí seria ET de Varginha, Noite Oficial e a Operação Prato. Mais que o ET Bilu? Ó, isso aqui é um documento mais do que o ET Bilu. É. Mais. Ó, esse daqui é um documento de 95, na parte de baixo aí você vê um documento da polícia e fala a respeito a um exame de corpo de delito também, da Estônia, uma jovem de 22 anos, que chegou a ser atacada por um objeto vador não identificado. Isso depois daquela onda da Operação Prato lá. Então o fenômeno sempre continuou ocorrendo não tão forte como foi na década de 70, mas continuou ocorrendo. E ali embaixo, naquele outro documento, viu Rafael? Lê aí o instrumento do crime, o que que o delegado Pedro Barbosa... Lá embaixo, lá embaixo. Aí, ó, tem aí instrumento do crime mais ou menos no meio aí do... Olha lá, aí mesmo. Instrumento do crime. Raios emitidos possivelmente por objetos desconhecidos. É, objetos... É, tá, objetos desconhecidos, mas ok, isso é um documento oficial. Em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. O próprio delegado, ele falou que era um disco voador. É, porque provavelmente o objeto, ele tinha aquele formato característico de disco. E isso foi em 95. É, os casos parecidos com a Operação Prato que ocorreram mais recentemente, eles foram investigados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Teve alguns casos que ocorreram em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Eles pediram, inclusive, uma tribo no Acre chamado Achaninka, eles pediram a ajuda do Exército e da Polícia Federal para tentar identificar o que eram aqueles fenômenos que às vezes projetavam focos de uns raios, né, e aquelas descargas elétricas atingiam os indígenas e eles sofriam, né, aquele tipo de descarga elétrica que às vezes tinham que ser internados em hospital para se recuperar. Teve até uma Índia que chegou a fugir dessas luzes, caiu na escada e sofreu um aborto, né, então eles estavam naquela época muito assustados com a insistência desses fenômenos. Teve até um indígena que ele chegou a descarregar, acho que foram 18 tiros em cima do objeto voador não identificado. Isso existe, inclusive, documentação oficial da FUNAI falando, né, a respeito disso. Nessa revista aqui, na OVNI Pesquisa, na número 13, a gente fez uma matéria e tem alguns desses documentos, tá, inclusive o Paulo Barakiverne pediu para entregar uma edição para cada um de vocês, viu Máfia? Olha que legal. Viu Máfia? Muito grato. Bacana, muito obrigado. OVNI Pesquisa é a única revista ufológica brasileira impressa e que utiliza a metodologia científica. E aí essa matéria, ó, sobre os indígenas, tá vendo aqui? Essa matéria dos extraterrestres, né, indígenas em contato com os deuses extraterrestres. Tem depoimentos de indígenas, caciques, pajés, indianistas famosos, os irmãos Vilas Boas, tem um depoimento aqui do Cláudio Vilas Boas e esses documentos da FUNAI aqui, a gente estampa um deles, onde fala a respeito desses ataques. Mas os irmãos Vilas Boas, eles tiveram contato com o ET, é isso? Eles viram naves, agora tem indígenas que chegaram a ver até seres, por exemplo, no Alto Xingu, tem um depoimento de uma tribo, várias pessoas viram ali um objeto em forma de disco com janelinhas pairar sobre a oca, a casa do indígena mais idoso da tribo. Então, era o indígena mais velho de idade ali, o objeto parou em cima, ficou ali pairado, os indígenas olhando aquele negócio e de repente apareceram nas janelinhas três seres, sendo que dois seres ficavam atrás, como se estivessem na retaguarda e um ser na frente acenou para toda a tribo e a tribo deu uma acenada, depois de um tempo o objeto pegou e foi embora. Qual é a forma física que essa galera relata que eles têm? esses seres eram o tipo Grey, que o Grey ele corresponde a 80% dos casos. Eu acho que eu tenho uma foto uma foto do que seria o Grey para a gente ter uma ideia. É uma boa. Aqui, ó. O Grey geralmente é os baixinhos cabeçudos de olhos pretos. Esse é o clássico Grey. O de Varginha não é assim. Oi? O de Varginha não é nessa pegada. Não, o de Varginha ele está dentro de uma tipologia de 5%. Aqui o Grey também geralmente é esse. Esse é 80% dos casos. 15% dos casos são seres parecidos com o ser humano e 5% é que nem esse de Varginha aquela criatura que apareceu em Varginha é seres com corpo coberto de pelos robóticos seres energéticos que parecem um fantasma né? Uma coisa meia translúcida às vezes holograma e quantos porcento diz que parece um humano mesmo que 15% que parece exatamente igual ao humano 15% e já foi visto dentro de naves os baixinhos junto com esses que são parecidos com os seres humanos trabalhando em conjunto mas assim fazer um paralelo com o cinema sei lá o Mib por exemplo coloca lá que aquela pessoa ali é um extraterrestre na forma de humano existe relatos de que são centilianos né? não isso daí é tudo é história da carochinha né? Até aquele lado do vídeo do Obama? Aquilo ali é manipulação manipulação né? De câmera digital defeito às vezes que acontece mesmo agora pensa comigo você acha que algum ser sabendo que o ser humano é extremamente bélico e agressivo iria entrar dentro de um corpo de um ser humano pode até pode ser que aconteça né? A gente não pode descartar hipóteses mas a partir do momento que se descobrisse que aquela pessoa é um ET ali incorporado no corpo com certeza iriam catar essa pessoa e rasgar ela de cima a braço pra ver como é que é o que que tem o que que não tem então mas os ufólogos então descartam um pouco essa possibilidade então tem uns que acreditam é uma questão de crença e não de pesquisa científica né? Porque cientificamente isso não tem como se provar né? Reptiliano raça espécie isso é tolice falar nisso se você falar isso pra um cientista ele vai falar isso é boa porque espécie pra você existir uma espécie você teria que ir num determinado planeta e aí ser um órgão reconhecido uma NASA ou alguém cientistas uma confederação ali da terra com algo sério aí eles vão lá e identificam olha essa aqui é espécie tal 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 e aí vem falar isso aqui é espécie reptiliano arturiano sei lá que que vão inventar aí tudo que se fala por aí é tolice isso não existe o que existe são tipologias seres que tem característica de réptil isso tem entendeu? isso existe na casuística seres que parecem criaturas antropomórfos por exemplo com cara de de algum bicho que a gente conhece mas com corpo de gente então por exemplo um cara de gato e com corpo de ser humano com dois braços e duas pernas tipo minotauro da vida tipo minotauro alguma coisa assim pode ser que até essas lendas antigas elas foram baseadas em alguma coisa que foi observada por alguém naquela época e que aí depois acabou virando mito né virando lenda tal quer ver uma coisa interessante eu eu não acreditava não que eu não acreditava eu achava meio difícil crer numa criatura antropomórfica tipo cara de gato e corpo de gente por que que eu falo isso eu escrevi esse livro aqui alienígenas no passado do Brasil são casos envolvendo tripulantes antes da era moderna dos discos voadores antes de 47 um dos casos que eu coloquei nesse livro depois de muito relutar foi um caso que a gente coletou no Guarujá em mil novecentos e oitenta e sete mas o caso a gente entrevistou o senhor Antônio Silveira Bezerra e ele experienciou uma uma situação no primeiro semestre de mil novecentos e quarenta e seis antes da era moderna dos discos voadores que que ele viu na praia das pitangueiras no Guarujá que é uma praia super turística né sim é naquela época ele conta que eu tinha vinte e oito anos de idade era muito moço e ativo lembro que foi no mês antes da proibição do jogo dos cassinos é então foi por volta das seis horas da tarde eu vi nas cercanias do hotel La Plage na pitangueira hoje nem existe mais esse hotel lá é uma cena estarrecedora dois seres altos e brancos de cerca de dois metros e dez de altura orelha pontiaguda olhos pretos e feições parecendo com a dos gatos ou seja o rosto parecia de felino né de um gato fiquei muito assustado intrigado com aquela visão e além da aparência horrível percebi que tinham apenas três dedos nas mãos e aí ele fez um desenho deu pra gente aqui o desenho né e tinha nave também no dia seguinte ele fala que viu uma marca no local contou pros parentes aquela coisa toda até aí eh que que eu fiz com esse caso né de quarenta e seis coloquei na prateleira guardei porque era uma coisa muito bizarra sim muito estranha mas eh o tempo foi passando e eu perguntei porque eu fiquei sabendo de um caso que tinha ocorrido em Itajubá Minas Gerais em mil novecentos e sessenta e sete e aí com base nesse caso falei nossa é um ser com cara de gato e aí como é que pode esse senhor o Antônio não conhece essas testemunhas de Itajubá Minas Gerais e também tá distante esses casos no tempo né no tempo e no espaço também né porque um foi em Minas outro foi no litoral de São Paulo e aí eu perguntei pra vários ufólogos no Brasil que naquela época a gente tinha um um contato assim bem próximo trocava figurinhas né pra gente entender melhor e por isso que é um padrão e aí eu comecei a receber informações aí teve um caso em Poranga em mil novecentos e noventa e seis com mesma tipologia um caso na Argentina em Santa Isabel em mil novecentos e setenta e dois dois casos em mil novecentos e noventa nos Estados Unidos e aí que que eu tive que fazer dar a mão a palmatória e aí tirar aquilo da prateleira porque eu estava diante embora fosse um caso bizarro né uma criatura antropomorfa mas que existia paralelos em outras partes do mundo em outros estados brasileiros em épocas diferentes com testemunhas diferentes então o que parece muitas vezes ser um absurdo é a realidade e muitas vezes o que parece ser o óbvio como um E.T. Bilu pode ser um fake agora fazendo um paralelo com filmes importantes que a gente tem é porque os filmes não saem do nada né esses roteiros eles são inspirados em histórias contadas como essas por exemplo e eu vou citar quatro aqui e aí você me diz o que que tem ou não a ver com o que você estuda por exemplo Alien Meeb né o Homem de Preto Guerra dos Mundos e o Independence Day então vamos por partes como diria o Jack Stripador né Alien Alien então a gente lembra né pensando em Alien no contato imediatos de terceiro grau né porque o Spielberg ele ele abordou bastante esse aspecto do Alien né daquele tipo Gray né que é o 80% dos casos agora por que que o Spielberg ele colocou um ser daquele tipo lá porque ele teve a consultoria de um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book que é o projeto Livro Azul norte-americano que era um projeto que durou de 52 1952 até 69 e que o governo instituiu esse programa pra pesquisar os ovnis então o Spielberg contratou o Heine que tanto é que ele aparece nas cenas finais nós vimos ontem né Margarete é ontem a gente tava assistindo televisão já era tarde da noite e tava passando contatos imediatos e eu até falei pra ele ó daqui a pouco vai aparecer o J. Heinrich o astrônomo que trabalhou pro governo norte-americano e que foi o consultor do filme pro Spielberg por isso que saiu inclusive esse Heine que ele criou a nomenclatura de contato de primeiro segundo terceiro grau depois aí foi ampliado pra quarto quinto e hoje vai até sétimo oitavo sei lá mas o basicão foi ele que criou essa nomenclatura da classificação dos casos né então primeiro grau avistamento simples segundo grau com marca na testemunha pouso com evidência física é interferência eletromagnética em aparelhos eletroeletrônicos também televisão motores elétricos de carros também parando dando blackout e o terceiro grau quando tem o envolvimento na cena da criatura do tripulante então o alien me lembra esse esse contato imediato terceiro grau e também o alien oitavo oitavo passageiro aquela coisa toda que já mostra um um ser predador que é algo que o ser humano ele tem bastante medo né o ser humano tem medo de uma invasão e os governos também tanto é que eles já criaram algumas frotas estelares aí né espaciais o próprio trump criou esse tipo de coisa e na inglaterra tem o SAS o SAS que é uma equipe treinada pra atuar no caso de uma invasão alienígena isso existe existe cara existe a gente na revista ovinipesquisa a gente chegou a fazer inclusive uma matéria oficial sobre essa equipe se você procurar na internet SAS SAS você vai ver lá que é uma elite treinada pra atuar no caso de uma invasão alienígena e também no caso de terrorismo né esses casos mais problemáticos né mais punk né e aí esses caras tem inclusive uma arma de espuma que ele atira na ameaça e aí aquela espuma ela ela fica dura e a pessoa não chega a levar a morte a criatura porque eles querem capturar vivo mas ela fica ela fica travada ali dentro da espuma entendeu porque aquilo dá uma congelada e então assim o alien ele também é algo que é preocupante e aí vamos pular já pro independência daí vamos que tem uma relação que tem uma relação de invasão de invasão é isso pode vir a acontecer pode tanto é que existe essas equipes já sendo treinadas né porque no caso de uma invasão que não é só uma um grupo de seres que hoje estão atuando aqui no meio da gente não uma frota esses baixinhos eles fazem abdução implante coloque implante faz experiências com o ser humano logicamente tudo isso aí tem um propósito que eles sabem e provavelmente os maiores beneficiados são eles não a raça humana sim é um propósito de conhecimento diária talvez ou não ou de repente eles necessitam de alguma coisa que nós temos e eles não vão falar pra gente qual que é o real objetivo porque talvez a gente possa interromper esse processo de predação que é uma forma de predação porque abdução o que que significa abdução que vem lá do abduction em inglês é um sequestro com violência com violência e sem consentimento da da pessoa que está sendo abduzida do abduzido mas então independência de aí a única coisa ali é que o americano e não podia ser diferente é muito patriota então no final ele resolve vai lá para a área 51 pega a nave de rosa de 47 e aí tem toda uma história que é baseado em fatos também verídicos é lógico que é uma história de ficção entretenimento tem que ser assim tem muita coisa ali que não corresponde à realidade mas que faz parte da conscientização em termos de entretenimento da população porque aquilo vai incutindo dentro da mente vai entrando por exemplo vamos supor que tenha uma no futuro uma predação vem algum ser aí de algum outro lugar que eles acabem trazendo um vírus ou alguma coisa que seja extremamente nociva para a raça humana e possa levar ela à morte como aconteceu por exemplo no início da colonização do Brasil vindo lá os portugueses as doenças nas tribos indígenas mas você está falando de um possível ataque a nível mundial a nível mundial vindo para cá porque assim vai chegar propondo o fim do mundo então é porque vai acontecer o seguinte chega uma hora o sol de um determinado lugar vira uma anã branca então ele expande isso aí o Sacani já deve ter falado então ele vai engolir alguns planetas ali isso vai acontecer com o nosso sol mas eu não vou estar aqui mais para ver isso mas um dia vai acontecer e aí a raça humana tem que estar preparada para sair daqui e procurar uma outra casa que o planeta Terra é apenas uma casa temporária a gente está passando você alugou aqui o espaço só que esse espaço vai acabar porque o sol vai comer tudo aqui vai queimar tudo isso se a gente não acabar com a Terra antes né é se a gente não acabar com as bombas nucleares e autodestruição tem essa tendência tem essa tendência e também acho que por isso que eles também não se aproximam muito porque eles já veem que o ser humano é muito bélico e é malévolo nesse aspecto a gente tem que evoluir muito para chegar talvez num estágio em que seja esse estágio que eles veem não interfere muito ou não interfere muito porque eles estão se beneficiando e não querem que a gente saiba ou é algum acordo aí que já deve ter de exopolítica né maior aí vai saber o que é é o que ele explicou a política interplanetária é a política interplanetária cósmica mas você acha que já existe algum representante disso na Terra já tem grupos pensando e criando normativos para esse momento que vai acontecer sem sombra de dúvida é uma diplomacia é uma diplomacia intergaláctica universal e quem que é essa pessoa que está na cabeça disso hoje na Terra tem vários se você entrar na internet você vai ver que tem até grupos de WhatsApp grupos no próprio Facebook de exopolítica na Inglaterra exopolítica em Portugal exopolítica nos Estados Unidos e está sendo criado vários grupos de exopolítica e qual é o pré-requisito para uma pessoa ser um líder dessa exopolítica tipo tem que ter passado por alguma parte do governo determinada olha eu acho que eu me enquadraria não sei se é pretensão da minha parte mas depois que acabar esse negócio de ufólogo não vai ter mais esse termo eu enquadraria como uma pessoa que faria esse intercâmbio então você acha que você é uma pessoa capacitada para trocar ideia com a IT eu acho pelo conhecimento que a gente tem da atuação deles logicamente tem muita coisa que a gente vai ter que se adaptar e eu entendo que eu seria uma pessoa bem adaptável para esse novo cargo com o consentimento você toparia então uma abdução não então como a gente já viu várias coisas já vi seres e assim tem gente que diz que parece que a gente atrai esse tipo de coisa eu estive recentemente fui para Cananeia no litoral no litoral de São Paulo a gente foi na verdade lá para uma igreja que tem uma igreja que eu congrego aqui e tem uma filial lá e a gente foi para lá o pastor ia pregar eu também preguei na quinta-feira e depois a gente foi descansar no Pontal do Leste Pontal do Leste é próximo ali é Cananeia também mas Ilha do Cardoso é uma ilha para chegar lá é um trampo você vai duas horas e pouco de barco ou pega um pedaço de terra e depois pega um outro barco para chegar no local tem umas 16 famílias que moram na ilha de pescadores e um monte de casos ali que a gente ficou sabendo de pessoas que viram esses objetos etc e tal e a gente ali de boa no primeiro dia que a gente chegou ficamos no chalé pé na areia da Cris lá e eu perguntei para a Cris se ela já tinha visto e ela falou nunca vi nada estou 20 anos aqui e nunca vi nada aí o tio dela estava lá também que era o Domingos perguntei para ela e falei eu já vi aí contou eu peguei o depoimento dele aí escureceu ela falou é muito bonito a gente ir na praia ali ver a lua nascer que ela nasce avermelhada é bem bacana a gente pode ir lá que está do lado ali né pé na areia mesmo aí deu horário a gente foi lá vimos voltamos comemos um churrasquinho de boa ali e depois resolvemos voltar para para a praia que estava assim bem agradável a noite estava um ventinho gostoso ali e assim tem bastante rota de avião que a gente reconhece o avião as piscadas dele as luzes de sinalização então tinha rota de avião tinha barcos alguns barcos de pesca assim próximo já indo para o lado do Paraná porque ali já é a divisa do Paraná para o lado de trás tem uma serra uma matinha ali e também às vezes passa rota de avião e nisso a gente estava conversando ali na areia de boa né aí a minha esposa Margarete já tinha visto o negócio e chamou a atenção eu olhei mas o negócio apagou estava para o lado do mar assim e aí eu vi aquele negócio apagou diferente não era o avião mas foi rápido então assim só ficou entre eu e ela e nisso a gente conversando ali e tal aí o pastor da igreja que era o José Maurício Talan da comunidade cristã Renovo Celeste ele falou assim Edson é acho que é os seus amigos ali né aí ele apontou assim aí tinha um objeto parado ali né aumentava a intensidade do brilho e nisso que a gente ficou olhando eu falei vou filmar né e aí eu olhei pro canto assim e a gente tá olhando pro mar aqui aquele objeto assim e aí eu olho pra direita que aqui era todo um um descampado né só areia mesmo e depois lá na frente houve um assoreamento fechou e e tem dunas tem umas lagoas mas não tem casa de ninguém ali não tem nada um outro objeto ali aí nós ficamos no meio do perigo né eu esse pastor o pastor Maurício a pastora Elisa que é a mulher dele a Cris que nunca tinha visto a Margarete e eu cinco pessoas no meio do perigo um ovni ali e o outro ali e eu filmei esses dois objetos e o interessante que aí teve uma hora passou um avião né lembra o avião passou o avião eles apagaram os objetos deram aquela apagada depois que o avião passou eles acenderam de novo e depois apagaram e não apareceu mais e aí eu comecei a falar né vem 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 aí a Cris falava assim não vem não não vem não depois ela falou que tava com medo a própria minha esposa eu falei assim e se aproximasse se o objeto viesse em cima da gente porque eu tava com esse pressentimento com o negócio eu ia vir ela falou se viesse eu ia sair correndo porque ela tava com medo você não eu não eu não tenho medo nenhum então por isso que eu sou o cara da exopolítica eu tenho que ser a pessoa um dos porque eu acredito que vai ter mais que nesse momento a gente vai fazer essa interlocução entendeu vai ter isso porque no passado é toda essa minha pesquisa de ovni e as interações que eu tive eu já fotografei ovni no Guarujá já fotografei ovni em Iporanga já fotografei ovni em São Bernardo e na ilha de Páscoa ela tava comigo entendeu de dia não é de noite não de dia São Bernardo de dia não tava nem esperando tava voltando o almoço mas você tem a mania então de ficar andando eu sempre olho pro céu qualquer coisinha já me chama atenção a gente já tem o olho meio que treinado mas parece que é alguma coisa que atrai tem alguns ufólogos que falam assim cara quando você for fazer vigília me chama que eu quero tá junto porque geralmente eu tô com mais pessoas a gente não vê sozinho eu já tive algumas oportunidades de ver ver sozinho né mas na maioria das vezes você tá acompanhado de grupo em Iporanga teve uma época a gente tava com 14 pessoas aliás 15 só que só 14 viram porque a outra foi no banheiro no matinho e quando ela voltou já tinha acabado ela ficou com raiva até os dias de hoje até hoje ela lembra fala assim poxa só eu não vi todo mundo viu seis objetos né trocamos sinal de lanterna isso lá em Iporanga no dia 26 de fevereiro de 95 na praia ali no condomínio que é fechado não Iporanga é no Vale do Ribeira ah não é do Guarujá não inclusive tem presta esse livro aqui tem uma foto do que nós tiramos lá foi o o Jamil Vila Nova aqui ó essa aqui é uma das fotografias dessas bolas de fogo que aparece lá no local né só que nesse dia eram seis e aí tinha de noite de noite de noite mas teve avistamentos já de dia lá tem desaparecimento de pessoas tem mutilações humanas que já ocorreram lá mutilações de animais tem seres que foram avistados pela polícia que estavam transitando entre a caverna laboratório e o bairro o bairro da serra ali viram a nave viram os seres também atravessando e perderam a consciência tem pessoas que foram curadas de leucemia né tinham leucemia e foram curadas que é o seu Nadier Jorge da Mota enfim se você pegar ali entrevistar o pessoal nesse local que é Iporanga no Vale do Ribeira aí pra ter um um marco também de cartão postal pra você lembrar do local lá é onde tem aquelas cavernas tem a Caverna do Diabo a Caverna de Água Suja a Caverna de Santana né que são complexos de cavernas tem mais de trezentas cavernas na região e já foi visto objeto entrando e saindo de dentro de caverna e seres também a gente tá pra voltar lá a gente vai fazer um documentário meu filho né o Arthur juntamente aí com uma outra galera a gente vai lá entrevistar as pessoas né fazer vigília também porque tem uns pontos bons ali pra ver o fenômeno em cima do Petar a partir do mirante do alto da Boa Vista você tem uma visão do da Mata Atlântica ali né do Petar Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira e ali é onde tem vez ou outra a manifestação desses fenômenos só pra só pra completar os outros dois filmes que a gente não falou vamos lá no filme então a gente falou do ataque né do Independência de Guerra dos Mundos também é ataque né se você parar pra pensar tem lá os objetos enterrados lá e depois eles saem pra atacar a humanidade isso aí depois eles jogam água não é isso não eles conseguem identificar uma brecha ali na proteção que eles tem do escudo mas eles pulverizam o negócio eles pulverizam com o próprio sangue das pessoas eles pegam as pessoas isso tiram sangue pulverizam e estão criando uma outra uma camada ali tá matando a população completamente então é uma criatividade mas é uma criatividade não muito boa mas eu queria falar uma coisa do Independência Day no final sempre acaba com o patriotismo norte-americano né então infelizmente qualquer filme norte-americano voltado pra esse aspecto vai puxar sardinha pro presidente norte-americano por alguém algum herói ali né então isso e não necessariamente a hora que isso acontecer de fato possa vir deles né mas hoje eu diria que os Estados Unidos a Rússia a China e a Inglaterra são os países mais evoluídos caso ocorra algum tipo de ameaça alienígena né do espaço eles estão melhor preparados o brasileiro tá lascado né tá lascado né porque não tem nada se tivesse uma guerra o Brasil aumentaria quanto foi o Marcos Pontes Marcos Pontes é o ex-ministro quanto tempo que aguenta e aí ele falou o que ele falou ah não tem como falar mas não muito não muito então não é muito porque a gente paca leite condensada nos ET também eu acho que vai funcionar e assim tudo relacionado a OVNI a gente dá de mão beijada pros americanos tá tem um acordinho aí então passa tudo pra ele caso Varginha noite oficial dos OVNI operação Prato eu tenho até relatórios aqui que cita um agente norte-americano o John tal então eles usavam codinome então tudo que a gente tem de mais concreto de ufologia no Brasil acaba sendo levado pros americanos voltando pra quem tem mais conhecimento voltando lá no filme é então é esse Guerra dos Mundos né que a gente tava falando eu acho assim um pouco pobre o aspecto que eles acharam ali o sangue né que é é uma espécie de água né sim e se você for ver o próprio Shima lá naquele filme Sinais sabe os sinais que aparecia aqueles sinais na plantação os ETs morrem com água só que se a gente for ver a nossa consistência de ser humano ou mesmo os animais 75% mais ou menos é água então se colocar que eles morrem com água foi algo extremamente infeliz assim falta de criatividade se ele tivesse buscado a minha consultoria eu ia dar umas ideias mais legais vamos fazer um roteiro entendeu daria pra fazer um negócio mais bacana né então é esse da invasão eu acredito que deve ter sido também algo é pra relembrar a invasão marciana do Orson Welles que aconteceu na década de 30 que foi uma novela radiofônica através do rádio que foi feita pelo Orson Welles e ele disse que estava sendo invadido por Marte e teve gente que até dizia que que viu que estava acontecendo gerou uma histeria um pânico coletivo é tremendo naquela época né então foi algo mais inspirado eu acredito nessa novela radiofônica e eles acabaram futuramente transformando em filme né só fazer um paralelo rapidão vocês estão falando de invasão marciana e de roteiro eu tive uma ideia aqui você falou de de filme de a gente pensar nos roteiros juntos aí né estava até comentando aqui com o Máfia antes da gravação eu tenho uma teoria a minha teoria é que o Elon Musk ele é um marciano que quer voltar pra Marte essa é a minha teoria e aí por que que eu digo isso porque pô eu acho que a família dele estava viajando numa nave essa nave caiu aqui na terra não sei se propositalmente ou ou o GPS deles ali dirigiram eles pra pra uma mina de diamante ali que eles descobriram que poderia ser a saída que levaria eles de volta a Marte só que eles já tinham consciência que assim pô como é que a gente vai voltar pra casa sem que o mundo note a gente vai ter que ficar famoso e isso é inevitável não tem como a gente subir um foguete aqui sem ninguém ver pra gente poder voltar então eles se transformaram em seres humanos que daí eles precisam adquirir recursos e por isso explica o lado excêntrico dele todas essas paradas pra que ele volte pra Marte e leve pessoas também como não sei de repente faz um churrasco quando chega lá na volta sei lá qualquer coisa do tipo com turismo espacial assim é uma teoria assim né não sei o que você acha eu acho bem criativa a sua ideia viu melhor do que investe aí num livro num filme que com certeza vai ter um monte de gente que vai consumir vai comprar ideia vai comprar ideia o que vocês acham pessoal faz sentido eu acho que é legal né e assim dentro da área da ficção tudo pode né então é é muito legal que é tenha né cabeças criativas aí pra criar essas ficções aí e mesclar alguma coisa de realidade também porque é que nem por exemplo o Avatar né o Avatar vai trazer agora na parte da água que é dos OSNIs objetos submarinos não identificados ah vai ter ou não identificados é eu não sabia então por exemplo na OVNI só que o Avatar é o inverso né na OVNI Pesquisa 12 a gente trouxe uma matéria sobre OSNIs né que é esses objetos que entram e o o diretor né do Avatar que é o Cameron né ele ele foi um que acho que desceu na profundeza marítima foi o que foi mais longe né não chegou lá nas regiões abissais do mundo mas não foi o cara lá que foi pro espaço agora com o Vitor Espanhol putz esqueci o nome só que tem outro já é da Fosse das Marianas que foi ele é considerado o Elon Musk das águas não eu acho que então tem que ver aí quanto que o Cameron chegou e aí depois disso é que ele resolveu fazer o Avatar mais voltado pra essa parte de água e ele sempre foi antenado com essas coisas também de OVNI sempre aparece alguma coisinha assim tipo passando como se fosse uma estrela cadente ele tem algumas algumas sacadas né onde ele insere essas mensagens subliminares nos filmes que ele que ele atua é pra fechar os filmes o último que é o Mib o Mib então o Homem de Preto ele existe na realidade dentro da ufologia não como a gente vê o Man Black com aquele humor mas isso já foi propositadamente pra dar uma 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 ideia né de consumismo e de entretenimento pra aquele filme né e aí tinha já sequências também que eles iam fazer agora agora o personagem vestido de preto né que muitas vezes chega intimida e que lida ali que apaga sua memória é que apaga não existe na realidade não tem ainda esse aparelhinho não o que geralmente eles fazem é uma espécie de intimidação ou eles apagam a sua memória com dinheiro né por exemplo no caso Varginha eles queriam dar lá mais de um milhão pras meninas é irem numa televisão e desmentirem que não tinham visto nada mas esses homens de preto são brasileiros? eu acredito que não mas é assim no caso Varginha houve a influência norte-americana porque no dia 20 de janeiro de 96 é eles já estavam sabendo da da nave que tinha caído porque foi o o Norad né que detectou e e dizem lá naquela época a gente já sabia que os Estados Unidos usou aquele feixe de laser que destrói satélite no espaço que hoje isso é uma realidade mas naquela época já existia em 96 mas não era divulgado era uma tecnologia secreta depois a Veja isto é divulgou né em alguns anos posteriores se não me engano foi em 97 98 aí já se falou que em 96 já tinha e foi isso que eles derrubaram aquele objeto em forma de submarino no caso Varginha e aí quando caiu o que que o governo americano fez entrou em contato com o Coma Air provavelmente comando da aeronáutica em Brasília e aí falou olha ó a gente tá indo pra aí e aí a gente vai assumir esse negócio né e porque quando caiu a nave várias criaturas se refugiaram numas matas que tinha ali no Jardim Andere e aí já foi dado ordem pra ver qual que era o destacamento militar mais próximo era um destacamento do exército da ESA da escola de sargento das armas e aí eles assumiram não foi a força aérea porque não tinha base da aeronáutica ali mas pera lá tipo as naves estavam aqui os Estados Unidos atirou um raio que derrubou essas essas naves elas caíram muito longe e as criaturas não morreram nessa queda não não morreram caramba não morreram porque assim a nave ela foi baixando 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 tanto é que o Eurico e a Uralina de Freitas viram essa nave passando bem baixo já no seu terreno ali na sua fazenda tanto é que o gado ficou correndo de um lado pro outro e aí depois esse objeto caiu não que caiu ele parou e aí as criaturas saíram provavelmente por aquele buraco onde saia a fumaça e aí se refugiaram nessa mata e ao longo do Rio Verde que é um rio ali que corta Varginha Três Corações toda a região ali do sul de Minas e os americanos o que eles fizeram no dia 20 de janeiro de 96 mandaram pra cá uma aeronave militar da USAF um C-17 é isso mesmo Margarete C-17 que ela que sabe as marcas dos aviões aí e esse C-17 já naquela época de 96 em Varginha já tinham me mandado uma foto desse avião isso aqui é da época de 96 que eles acharam estranho um avião grande assim cabe 77 toneladas dentro dele americano pousando num aeroporto de Campinas e depois a gente ficou sabendo que as criaturas foram levadas pra Campinas as capturadas pra Unicamp né e esse essa aeronave da USAF inclusive a gente tá sabendo que teve até um serraleiro que ele foi chamado pra serrar um portão porque não cabia esse avião dentro do hangar eles tiveram que fazer uma adaptação o serraleiro cortar lá pra pro avião entrar dentro do hangar né caber e já tava esperando lá em Campinas quando chegou o C-17 dois helicópteros da FAB da Força Aérea Brasileira pra irem em direção a Varginha fazer a logística né tem uns militares da aeronáutica que conversaram com a gente que disseram que houve operações com aviões brasileiros e com americanos três dias dia 20 21 e 22 foi uma operação logística que ocorreu ali e recentemente a gente teve um depoimento do Marcos Férez vou te mostrar quem que é o Marcos Férez ele é um ex-controlador de voo da aeronáutica ele num canal aéreo foi questionado se tinha alguma história relacionada a OVNI Marcos Férez é esse aqui de vermelho e ele contou que ele estava no dia 20 de janeiro na operação quando de repente viu no escopo do radar essa aeronave entrando sem autorização que tem que ter o AVOEM tem que ter uma autorização e não tinha autorização aí ele pensou vou ligar pro meu chefe que isso aí invasão não pode tem que ter 72 horas com 72 horas autorização para entrar uma aeronave militar senão pode ser entendido como invasão e guerra porque é uma aeronave militar da USAF e aí antes que ele ligasse pro chefe o chefe entra na operação mesmo e isso ele até achou estranho porque o chefe dele nunca veio na operação e naquele dia ele veio e falou olha Férez ele chama Marcos Férez Férez tá entrando uma aeronave assim deixa passar não tem avião depois a gente corre atrás tal e aí o chefe falou né então depois corre atrás bota no lugar e tudo bem só que não foi colocado no lugar e ficou por isso mesmo a conversa tá nunca teve autorização e eles foram pra onde pra Campinas depois dois helicópteros foram pra Varginha e ali eles assumiram toda essa questão da nave né que foi pro interior de São Paulo inicialmente pra Campinas e depois teve as criaturas que foi levado pra Unicamp duas uma viva e uma morta e uma criatura que foi levada pra uma base militar da Força Aérea que depois foi pra Iperó que é uma base de segurança máxima da Marinha e o que que você sabe sobre essas criaturas depois de elas serem analisadas e tudo mais então o Badam Palhares e o Corradinho Métis eles analisaram essas criaturas o mais o Badam Palhares tanto a viva quanto a morta a morta foi feita em necropsia ali e a viva eles tentaram dar alimento né água iogurte Danone é sério isso cara então o Danone eu vi o Pondé falando disso o Pondé então e o Danone é assim se você pegar veterinários eles aprendem na faculdade que se você pega um animal selvagem que você não sabe qual que é o o que que ele se alimenta às vezes é alguma coisa silvestre e tal é a melhor coisa para não deixar o animal ir a óbito é você dar Danone ou Danoninho iogurte iogurte porque ele está fazendo publicidade aí graças é porque ele tem na sua composição elementos ali se o animal é comer aquilo é certeza que ele não vai a óbito que ele não vai morrer então os próprios veterinários na faculdade são orientados a isso e aí imagina o Badam Palhares com uma criatura que ele não sabe nem o que que é da onde que vem uma coisa aí deu iogurte aí deu iogurte porque ele não pegava nada aí tentou dar capim gordura tentou dar alface tentou algumas coisas isso ele chegou a comentar com alguns alunos com algumas pessoas mais restritas como ele recebia salário do exército ele não recebia o salário da Unicamp ele trabalhava lá e ele era lógico tinha uma responsabilidade com o exército e o exército mantinha o sigilo por conta do esquema todo do envolvimento americano do acobertamento no caso ele teve que assumir essa essa postura e até hoje ele não fala ele nega né mas a gente sabe de enfermeiras que trabalharam com ele de doutores de vigilantes que estavam lá de funcionários que hoje não estão mais que contaram todo esquema como que era inclusive que tentaram fazer hemograma dessas criaturas que o sangue coagulou dentro das borrachas das máquinas de hemograma pifou duas máquinas de hemograma na Unicamp aí os americanos mandaram vir uma máquina duas máquinas novinhas iguais mesmo modelo colocaram o mesmo número de série depois encaixotaram todo aquele material que teve um contato com a criatura e levaram embora para os Estados Unidos que aí foram os homens de preto que vieram aqui deram um banho de loja ali na na Unicamp principalmente no departamento da doutora Fátima ali que era que estava mais envolvida com esse negócio algumas pessoas que eram terceirizadas foram dispensadas foi dado um valor pecuniário a gente ficou sabendo disso a mais para eles para dar um cala a boca nessas pessoas teve um objeto que enquanto as criaturas permaneceram na Unicamp que ele aparecia todas as noites no prédio do IFCH que é onde ficou essas criaturas tem alguns outros médicos que já falaram algumas coisas mas tem muitos que tem medo que foram foi pedido sigilo foram ameaçados foram intimidados e esses homens de preto fazem isso no caso lá de Varginha eles tiveram na casa das meninas ofereceram grana para elas desmentirem então o filme Men in Black ele é baseado em fatos reais isso ocorre não só no Brasil tá mas em todo o mundo onde tem casos envolvendo quedas seres coisas mais fortes geralmente os americanos chegam lá e atuam algumas pessoas dizem que esses homens de pretos tem uma afeição meia pálida que às vezes não tem sobrancelha então isso gerou a teoria da conspiração de que poderiam ser os aliens ali né principalmente nos casos onde tem abdução onde houve o sequestro das pessoas mas isso é tudo teoria da conspiração não tem nada que se comprove tem alguns vídeos espalhados aí pelo mundo já foram até objeto de documentários também Discovery etc e tal que mostram esses homens de preto quando adentraram né num hotel por exemplo pra intimidar as pessoas né e conversar lá pra dissuadir as pessoas a não falarem a respeito do fato que elas presenciaram seja a queda de nave seja um pouso seja avistamento de algum tipo de ser então eles sempre estão monitorando esses casos mas você acha que isso acontece porque a humanidade ainda não está preparada pra ter esse tipo de confirmação de que existe realmente uma vida fora do planeta então a população está em preparação pra esse tipo de coisa se acontecer essa divulgação amanhã por exemplo eu acredito que o impacto vai ser menor do que 50 anos há 10 20 anos atrás a mentalidade das pessoas em cima do tema estava totalmente distorcida e distorcida por quem por culpa dos próprios do próprio acobertamento dos militares que também tem um 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 sentido ninguém é coberta por acobertar os americanos eh adotaram essa política de acobertamento por quê porque eles queriam deter essa tecnologia extraterrestre alienígena sei lá de onde que vem ou de outras dimensões porque era uma tecnologia que colocaria eles num patamar acima de qualquer outro país principalmente os países inimigos aí Rússia China né atualmente então eles têm interesse isso é uma teoria ou é um estudo publicado é um estudo eh não publicado mas é que a gente chega a essa conclusão por quê eh hoje existem eh documentos que foram liberados pelo FOIA que é lei de liberdade de informação norte-americano que foi pedido pelo Antônio Bagraglia e ele eh pediu esses documentos do Pentágono que era um um contrato que foi feito com Robert Bigelow quem que é o Robert Bigelow é o concorrente do Elon Musk é o da Bigelow Airspace que também concorrente do Bezos então é concorrente do 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 alienígena marciano que é o Elon Musk né exato né então o o o Bigelow ele foi ganhou uma soma grande de grana do Pentágono pra poder eh tratar e mexer né manipular alguns metamateriais e ultramateriais advindos de quedas de ovnis isso tá descrito nos documentos que foram liberados documentos oficiais eh americanos e não só isso que ele também foi contratado pra criar um galpão um local de armazenamento desses materiais e aí eu vou mais além o Bigelow colocou agentes pra irem viajarem o mundo todo atrás de metamateriais e eles estiveram aqui no Brasil e eu estive com dois agentes que eram o Douglas Kurt e o John Jim Johnson eles me deram até o cartãozinho né do BAS B-A-A-S-S que é o BESS né que é o Bigelow Airspace o nome lá do 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 Robert Bigelow e o que que eles queriam queriam que a gente desse de mão beijada pra ele coisas que nós temos por exemplo fragmentos do caso de Ubatuba né então tem tem os fragmentos do caso de Ubatuba que são esses fragmentos aqui de um objeto que explodiu na praia de Ubatuba e que foi analisado e foi dado como magnésio 99.9% puro isso aqui é um uma análise que foi feita na USP na Universidade de São Paulo aqui ó mais alguns detalhes desses fragmentos né e o interessante de tudo isso é que na Universidade Mas o que que foi a conclusão do que que era esses fragmentos qual o material magnésio 99.3% 99.9% e o o mais surpreendente veio o ano passado em 2021 esse microbiologista da Universidade de Stanford que é o Gary Nolan ele inclusive tá dando depoimentos agora ele teve em mãos fragmentos desse objeto que explodiu em Ubatuba são fragmentos que estavam no Museu OVNI na Argentina que um deles foi doado pelo doutor Olavo Fontes outro por um mercador marinheiro mercante né que cedeu pra esse museu e o Jacques Vallée que é um físico francês esteve lá coletou amostras levou pra essa Universidade de Stanford e ele analisou o Gary Nolan analisou esses fragmentos que ele está chamando agora de ultramaterial não de metamaterial porque a composição isotópica os isótopos constantes nesse magnésio não são terrestres eles diferem do magnésio terrestre em 30% então hoje pode ser um fragmento de um cometa de um meteorito então isso na época a gente fez a consulta a dois especialistas em meteorítica um deles é o Paulo Anselmo Mattioli ele cedeu pra gente depois um laudo da análise que ele fez nesse material e ele diz olha Edson isso não é meteorito não tem configurações ele fala lá os termos técnicos não é o meteorito e ele falou meteoritos que já caíram na terra que tem magnésio na composição geralmente vem junto com nico estanfiodita farriguitonita ferro e alguns outros elementos metálicos e nesse caso não foi identificado esse tipo de coisa e no máximo teria 26% de magnésio jamais 99.9 sendo que sendo que nessa amostra nossa é 99.3 sendo que o 0,7 era óxido de magnésio ou seja magnésio enferrujado então é algo surpreendente que agora ele está analisando porque ele a gente pergunta a gente não né o pessoal lá que entrevistou ele perguntou assim olha mas na terra é possível manipular o magnésio manipular o isótopo do magnésio e chegar nessa configuração ele falou olha hoje porque isso aqui é de 57 1957 hoje é possível mas é uma técnica extremamente cara e eu não vejo qual o objetivo o que que vai se ganhar fazendo isso tanto é que os estudos deles agora desses cientistas e do Gary Nolan é ver se mudando o isótopo de alguma coisa teria alguma aplicabilidade melhor para alguma coisa já que por exemplo se você for pensar magnésio é o que é um metal extremamente duro resistente mas ele tem um problema ele é extremamente inflamável né os fogos de artifício que a gente vê por aí aquele branco é magnésio então é usar isso aí na sua totalidade numa num artefato espacial uma nave falta de juízo porque se explodir pegar alguma coisa já era porque o negócio é extremamente inflamável agora será que manipulando o o isótopo isso talvez não seria tão gritante eu não sei eu não sou cientista para falar então as análises aí continuam o que é verdade nesse caso é que esse tipo de magnésio não existe na terra então é um pedaço de ovni e algo totalmente inusitado e um caso brasileiro que chamou atenção do big lower space e por isso que eles vieram atrás só que na época eu falei para eles quanto que vocês podem ajudar mensalmente nas pesquisas porque eu posso simplesmente passar os resultados o que a gente conseguir para vocês porque eu estou sabendo que a MUFON que é uma mutual MUFON Network que é uma entidade norte-americana vocês estão colaborando com 10 mil dólares mês então se eles falassem para mim vou dar mil dólares para vocês aplicarem já ajuda porque sempre saiu do bolso da gente as pesquisas eu nunca tive nenhum apoio governamental ou militar nas pesquisas sempre o recurso financeiro é partiu do meu suor do meu trabalho então sabe o que eles falaram? que não então eu falei então meu amigo pega o seu aviãozinho e volta para os Estados Unidos não vou colaborar com vocês não vou dar de mão beijada entendeu? desculpa os índios indígenas não sou índio porque acho que eles pensam que é índio vem trocar espelhinho alguma coisa assim mas o que você ganha não compartilhando informação que pode ser não eu compartilho entre eles mas eles queriam o metal físico eles queriam isso daí para levar para os Estados Unidos para depois segundo eles era para fazer algumas experiências lá para mudar a parte metálica das naves porque segundo o Bigelow isso é o que eles falaram tá? eles no futuro queriam fazer hotéis lá na lua e em Marte para eles fazerem viagem de turismo então eles estavam atrás dos componentes metálicos dos OVNIs ou algum tipo de evidência para estudar isso e transformar isso através de engenharia reversa alguma coisa em alguma substância algum metal para ser utilizado nos nossos foguetes nas nossas naves espacial isso é o que eles falaram mas pode eu acredito que pelaquela época que eles tiveram aqui no Brasil fazendo essa proposta indecorosa provavelmente eles já estavam nesse esquema junto com o Pentágono estudando esses metamateriais criando esse armazenamento que hoje está disponível nesses documentos liberados pelo FOIA pela lei de liberdade de informação norte-americana então algo se processa há muitas décadas eles têm interesse nisso e por isso que eles acobertam porque essa tecnologia chegar na mão de uma nação inimiga os russos chineses primeiro meu eles vão endoidar o americano vai endoidar assim como a partir do momento que os russos chineses ameaçarem que vão fazer de repente um pronunciamento público de que vida extraterrestre é uma realidade é oficial existe vida em outros planetas sei lá alguma coisa assim eu tenho certeza absoluta que os americanos vão se antecipar dois minutos antes dos quarenta e cinco do segundo tempo e fazer esse pronunciamento oficial pra que como aconteceu na guerra fria né os americanos chegaram na lua oficialmente ficou na história como sim né aquilo pode ter sido uma encenação né do homem depois ele pisou tal mas eles quiseram chegar primeiro na frente dos russos e eu acredito que numa divulgação de existência de vida extraterrestre vai ser igual sim eles não vão admitir que um outro país fale isso na frente isso já está em andamento já deve ter se articulado em reuniões já deve ter todo um um documento preparado pra hora que acontecer e agora o que que eles estão fazendo apenas preparando né então por isso que teve divulgação no congresso nacional né essa divulgação maciça que está sendo feita no mundo né só se fala em disco voador atualmente nesse caso específico com ou sem a sua concessão eles não pegariam do mesmo jeito se fosse tão importante é porque eu não sou besta também né não vou deixar esse negócio dando sopa porque é o metamaterial é algo extremamente cobiçado por cientistas por militares por esses órgãos aí de inteligência e por ufólogos no próprio Brasil então eu não vou deixar o negócio dando sopa também eu tenho esse negócio o fólogo ou o fólogo é isso? também tem isso tem isso porque isso daqui é ouro né acho que até mais valioso do que ouro porque é um pedaço de uma nave cara um pedaço de um ovni isso aí eu pretendo futuramente pelo menos um alguns guarda em cofre né pelo menos um colocar no museu exposto lá só que tem que ter câmera tem que ter um monte de esquema lá né porque então você tem um pedaço de uma nave tenho quatro quatro pedaços um tá numa matriz né que a USP teve que colocar dentro de uma matriz pra fazer as análises foi o pedaço mais pequenininho e os outros a gente só fez uma análise de estrutura de estrutura não de não é destrutiva eles colocam lá dentro de um de uma máquina e aí ele consegue ler dentro algumas tiveram que ser cortada na lateral na vertical pra eles verem dentro tem todo um eu acompanhei lá mas eu não entendo muito dessa parte científica mas eu estava lá junto com o Antônio que é um o cara que fez lá na USP todas essas análises pra nós logicamente pago né a gente fez na época até uma vaquinha cara na internet pra conseguir a grana foi três mil reais pra fazer a análise é é qualitativa não peraí quantitativa a qualitativa era mais barata a gente fez primeiro e depois a gente fez a qualitativa que era pra saber o percentual quando a gente soube na na quantitativa na qualitativa que tinha magnésio em em alto percentual ali aí a gente já partiu pra quantitativa pra saber se ia dar a mesma coisa que já tinha acontecido nos outros laudos né dos Estados Unidos da França né porque esse material do OVNI de Ubatuba ele foi analisado em vários locais na Caltech na NASA Universidade da França em Stainford em vários lugares e no Brasil também no Ministério da Agricultura lá no DCTA no CTA em São José dos Campos nossa área 51 brasileira fica em São José dos Campos e não pode entrar não pode entrar não e eles não cedem eu já pedi algumas coisas das análises que foram feitas naquela época em 57 e eles não me dão eles me dão a página anterior a página posterior mas a página que tem o negócio eles não dão eles falam que não existe só que você vê pelos esses dois documentos que eu pedi o anterior e o posterior que tem alguma coisa ali e não tem como se arrancar uma página se você tem a anterior tem que estar no outro verso sim é que eles não quiseram dar porque assim eu sou chato eu já fiz mais de 300 petições para Exército Marinha Aeronáutica Extinto SNI ABIN enfim esses órgãos que tem coisas de OVNIs só que os caras me cederam 3% eu logrei êxito em uns 3% das minhas petições geralmente eles falam que o documento não existe ou que queimou no incêndio ou que perdeu na enchente e aí quando o documento ou o documento foi destruído no caso do Exército e aí quando o documento é destruído no Exército eu falo para ele então eu quero o termo de destruição porque está normatizado no Exército que qualquer destruição de documento tem que ser redigido um termo de destruição que não pode ser destruído só que quando eu peço termo de destruição eles me respondem que o termo de destruição foi destruído ué entendeu então é assim eles não querem te falar eu não vou te passar nada as informações entendeu não querem eles liberaram uma parte no Arquivo Nacional é apenas a ponta do iceberg é pouca coisa tem muito mais coisa que eles não liberaram tem vídeos Super 8 da Operação Prato que até hoje não veio à tona tem vídeos da Noite Oficial dos OVN que também não veio tem fotografias outros vídeos é casos de seres tudo isso eles não liberaram liberaram só coisa de luzinha que apareceu aqui e os casos clássicos que já estavam batidos tipo Noite Oficial dos OVN aí liberaram os documentos é o voo da VASP de 1982 então pegaram alguns casos que já eram mais batidos e aí liberaram a Marinha liberou só um documento um relatório que é do caso do navio Almirante Saldanha que é o caso de Trindade de umas fotos suspeitas que foi tirada pelo Almir Barahona deixa eu te trazer uma pergunta aqui que colocaram qual que é a relação entre a espiritualidade e os fenômenos extraterrestres existe uma uma ligação assim uma crença específica então tem muita gente que mistura esse tipo de assunto o pessoal mais espiritualista místicos eles tentam colocar mas é um campo quando você pensa espiritualidade é crença e assim eu prefiro ficar na parte da pesquisa usando metodologia científica porque crença é crença você acredita ou não acredita é que nem o reptiliano você quer acreditar que a rainha da Inglaterra é reptiliana então você acredita é crença eu não acredito nesse negócio eu gosto de ver o preto no branco né análise de documento análise de solo né se tiver um ser aqui pra gente descecar fazer alguma coisa entendeu agora crença é crença tem alguns seres mais energéticos que as vezes aparecem que pode ser hologramas também até pro ser não correr risco com a gente porque tem casos aí que o cara deu tiro acertou tiro na cabeça da criatura né e aí as outras duas criaturas levaram essa criatura pra eles não sei se viveu ou não né mas geralmente o ser humano é bem bélico né então vê um negócio feio ali mete bala não sabe se é o capeta né se é o cramunhão ali que tá na frente né aí as vezes é um um serzinho ali um tripulante do ovni né então é nesses casos voltando lá da dos hologramas desses energéticos muitas pessoas as vezes associam a entidades espiritualizadas né por conta daquela luminosidade mas outros que caçam fantasma já fala que é um fantasma entendeu então cada pessoa tende a interpretar de acordo com a sua crença imagina comigo aqui por exemplo um budista que vê lá uma criatura angelical né que tem esses seres também que são bonitos tal aí ele viu Buda se for um cristão e vê lá uma tripulante feminina eu vi Nossa Senhora ou então eu vi um anjo se for algo bonito se for algo feio eu vi o capeta se for um evangélico se for evangélico eu vi o demônio né embora nem todos os evangélicos estão fechando a questão agora em demônio estão mais com a cabeça aberta um dos evangélicos é bem proeminentes e conhecidos era o Billy Graham o Billy Graham era um evangelista lá dos Estados Unidos que ele chegou a se manifestar também a respeito do fenômeno OVNI acreditando sim em vida em outros planetas e tudo mais ele chegou a dar uma entrevista isso na década de 90 né falando a respeito do assunto e por exemplo na minha igreja que é evangélica também muitas pessoas ali já acreditam muitas pessoas me procuram pastores porque assim evangélico adora ir pra monte fazer vigília ficar orando e nesses momentos às vezes noturnos que às vezes ultrapassam a madrugada eles às vezes tem algum contato que não é com anjo que não é nada espiritual e às vezes é o fenômeno ufológico se manifestando ali pra eles e aí quem que eles vão procurar acabam me procurando porque sabem que eu sou da igreja também e aí a gente vai falar de igual pra igual porque muitas vezes um diácono uma missionária um pastor ou qualquer pessoa membro ali da igreja se ele for falar isso pra uma outra pessoa ou pro pastor dele o pastor por desconhecimento do assunto pode falar assim vixe você tá endemoniado cara fica aí no banco que droga que você usa entendeu é você tá endemoniado porque assim as pessoas não compreendem o assunto e estigmatizam a outra o meu pastor por exemplo esse o José Maurício Talão a gente já teve oportunidade de ver três vezes uma das vezes foi no Monte Sinai a gente tava numa numa subida ali com o grupo da igreja então tinha vários pastores ali pessoas da igreja e tinha um muçulmano também que era um egípcio que era o nosso guia e aí de repente apareceu o OVNI lá fotografei e tal todo mundo viu perguntamos pro pro egípcio o que que era aquilo ele falou UFO né falou é um UFO de vez em quando eles publicam isso nos jornais noites escuras aqui no Monte Sinai às vezes aparece isso e a gente não sabe o que que é e foi isso que ele falou essa foi uma ocasião que a gente viu a outra ocasião tava eu o José Maurício que é o pastor o filho dele o Leonardo e um membro da igreja chamado Wagner e a gente subiu pra orar num morro em Campos do Jordão interior de São Paulo né uma estância bem conhecida um monte de gente vai pra lá no friozinho né pra comer um fundi e a gente foi num culto que tinha lá um culto da fogueira ao ar livre depois que terminou a gente foi orar nesse monte que ficava próximo da da pousada ali onde a gente tava tinha umas casas que a gente tinha alugado pra dormir e aí na volta né a gente viu vi estrela cadente vi muita coisa não vi móvel nenhum mas só oramos na volta já duas horas da manhã a gente vindo pela estrada do lado esquerdo eu vi o objeto luminoso colorido fazendo aquelas evoluções negócio muito doido aí eu dei uma cutucada no no pastor falei pastor quer ver um ovni ele que que aí eu falei olha ali aí ficou todo mundo olhando impressionado os outros dois o Wagner e o Leonardo eles não dormiram não conseguiram dormir passaram a noite inteira conversando sobre aquilo né porque era algo que eles não tinham visto também impactou impacta a crença né e até hoje ele me fala né o pastor e a terceira vez que a gente viu foi agora assim em Canané lá na pontal do do leste que a gente tava em cinco pessoas e vimos esse fenômeno aí inclusive ele até me deu um depoimento vou fazer um vídeo depois vou colocar no no meu canal no Enigmas e Mistérios e aí deve ter o depoimento das pessoas que a gente coletou lá da Cris também que viu o fenômeno pela primeira vez e ela é moradora ela até foi engraçado que ela falou assim e agora como é que eu vou vir pra praia sozinha que eu vinha muitas vezes aqui né pra ficar aqui contemplando a natureza e tal e aí se aparece esse negócio né de novo que ela não tinha visto ainda né ficou bem bem chocada mesmo com a aparição dos dois e assim não foi um que apareceu pra gente ter a certeza mesmo foram dois um ficou no mar e outro na parte da areia do lado de cá aqui esse aqui eu fiquei meio assim falei vai aproximar vai aproximar né e então assim a questão da crença a gente tem que separar da ufologia cada um pode ter a sua crença entendeu mas tem que manter isso separado porque seres por exemplo alguém já chegou lá e entrevistou o ser falou assim olha qual você é evangélico você é um bandista você é espiritual ninguém falou isso teve um cara um caso que aconteceu na década de 70 em 1976 em que foi um um pastor evangélico que foi abduzido foi levado pra dentro da nave e aí como ele conhecia bastante da bíblia ele começou dialogar com o tripulante lá da nave sobre isso e aí um certo momento ele perguntou né que se o deus que eles serviam se era o meu ele falou o deus que criou vocês é o mesmo que criou a gente então eles tinham essa concepção nesse caso especificamente que aconteceu lá em Minas Gerais abduzir testemunha de Jeová ninguém quer é o caso então ele era de Jeová era testemunha de Jeová depois ele abandonou a religião e tudo mais então assim tem assim eles não tem religião mas eles foram criados pelo mesmo deus agora a gente tá em termos de crença de religião a gente tá suscetível aquilo que a gente acredita aqui e cada um dentro do seu quadrado o espírita o umbandista o católico né cada um na sua ali o evangélico não tem não relacionado a isso já viu uma coisa assim lá no seu canal também então na bíblia ela não está clara assim associação do fenômeno ovni na bíblia mas o que a gente tem por exemplo em Gênesis o que a gente tem algumas citações ali em livros judaicos também a gente se fala de mil e quinhentos mundos e essa palavra no hebraico quando fala mundo é mundo habitado que tem gente lá entendeu não é mundo vazio né porque a terra era vazia antigamente aí depois Deus criou aí foi criando as coisas né então quando se fala de mil e quinhentos mundos são mundos que já tem vida agora é Deus pode ter criado isso em em momentos diferentes e muito distantes no tempo porque o tempo como nós conhecemos o tempo histórico aqui é diferente do tempo de Deus né tem o tem o Cronos e tem o Cairós né diferente um tempo do outro então esses seres eles existem e vez ou outra é pode ser atribuído como anjo né na na Bíblia aí eu te diria pelos estudos teológicos que eu já fiz que não porque o anjo bíblico ele tem um determinado aspecto uma determinada missão que é diferente do tripulante do OVNI só que o o anjo ele é extraterrestre é porque literalmente ele foi criado por Deus fora da terra tudo que é criado fora é extraterrestre então é existe dois tipos né tem o tripulante que foi criado por Deus mas que é um vai ser uma raça a partir do momento que for é mapeada ali né aí pode ter lá sei lá o reptiliano pode ter o o marciano pode ter várias coisas mas tem que ser mapeado ainda e e esses seres eles foram criados pelo mesmo no Deus estão atuando vez ou outra eles estão aqui fazendo essas pesquisas é utilizando a nossa flora fauna os nossos minerais o próprio ser humano tanto é que existem várias teorias né teoria extraterrestre de outras dimensões e até o ser humano no futuro voltando pro passado pra resolver um problema dele lá no futuro aí o assunto vai longe aí vai longe né a gente tem que fazer um episódio 2 e 3 sobre o assunto cara a gente tem uma coisa aqui que é a gente a gente tem uma playlist no Spotify no qual a gente coloca a música dos nossos convidados é músicas que tragam uma lembrança uma memória afetiva e cara eu tô bem curioso pra entender qual uma música que tenha marcado um momento da sua vida que te traga uma lembrança que a gente possa marcar esse momento e colocar essa música na nossa playlist uma música uma música importante que tenha uma relacionada a ufologia né não necessariamente que tenha marcado a sua vida de alguma forma que eu acredito que possivelmente vai ser relacionada a ufologia mas assim que te traga uma lembrança importante eu acho que foi a do contato imediatos de terceiro grau cara isso daí acho que marcou a vida de um monte de gente também tem a do ET também sabe o ET o extraterrestre aquela musiquinha lá também faz chorar um monte de gente você acha que essa é a mais marcante pra você então pensando entre contatos imediatos e a do ET acho que a do ET foi mais viu foi mais naquela época na década de 80 lá ela marcou bastante né ela impactava você lembra de algum momento específico com ela pesquisando né a partir do momento que a gente começou a pesquisar os ovnis né que foi em 1985 aí isso daí tava muito marcante ali né esse filme né era obrigatório até você assistir sim te motivava motivava assim não vou dizer muito mas era algo que fazia parte fazia parte da daquele momento que a gente experienciou e viveu na década de 80 a Bianca quer fazer uma pergunta ali ó na salinha libera o microfone aí faz a pergunta Bianca Oi gente tudo bom são algumas perguntas na verdade mas como tá apertado vou escolher uma só eu acho que vou ter que voltar a segunda vez né é vamos fazer um segundo episódio a gente não viu nem metade da pasta aqui ó vocês estavam falando dos filmes a gente ficou curioso pra saber o que você acha do filme A Chegada que é sobre comunicação também com extraterrestres e tudo mais olha a nave que eles fizeram inclusive era uma nave que o capitão região Holanda na operação Prato viu aquele formato de bola de beisebol na vertical tem tem até um caso aqui de beisebol é de beisebol não de futebol americano parece um quimbe é futebol americano e tem um tem um relatório aqui que foi da força aérea brasileira deixa eu ver se eu se eu acho é em mil novecentos e setenta eles investigaram esse caso na Lagoa da Saudade lá em Santos isso aqui é um documento oficial original da CIOANI Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira no Quarto Comar que fica no Ipiranga lá em São Paulo aqui né é aqui em São Paulo eles é criaram um órgão oficial para investigar os fenômenos que estavam ocorrendo naquela época é toda a operação era é entrevistar entrevista né conversa com a testemunha ida nos locais era o Major Gilberto Zandimelo tinha o Tenente Carvalho que fazia as análises clínicas das testemunhas para ver se o cara está doido ali né isso tudo militar né Tenente Carvalho tinha o Acacil que fazia os desenhos croquis né também participava e administrativamente era o Brigadeiro José Vaz Brigadeiro Vaz da Silva e aí esse caso da década de setenta ele ele fala aqui o a testemunha que é o Roberto Gautama saiu para fumar viu um objeto estranho comprido parado nas proximidades do lago com luzes coloridas intensidade forte parecia ser de metal com janelas quadradas coloridas amarelo azul roxo laranjado vermelho esverdeado parado sobre três hastes viu o tripulante do Oane que é objeto aéreo não identificado com cerca de dois metros de capacete e feições estranhas olhos penetrantes desmaiou e não viu o aparelho desaparecer ou ir embora no dia seguinte viu as marcas no local aí os militares tiveram lá no local fizeram ele desenhar esse objeto então você lembra posição vertical do filme A Chegada né aqui o tripulante e aqui são fotos das marcas do tripé né do trem de aterrissagem que ficou e que a a FAB na época tirou também do do desse fato né que deixou marca física lá no no local entrevistaram lá a testemunha e tudo mais então o esse filme A Chegada ele tem aí uma nave com uma configuração que é comum na ufologia que a gente chama que as naves-mãe aquelas formas de charuto né vez ou outra são vistas tem muita gente que às vezes confunde saco de lixo também já viu aquele saco de lixo comprido os cara enche de ar aquele negócio deixa no sol o negócio sobe só que ele vai né andando no sabor do vento aquilo ali não é ovni gente aquilo é um saco de lixo mas tem ovni naquele formato também que vez ou outra aparece um dos lugares que aparecia bastante que se falava que tinha uma base talvez desses seres era em Porto Rico então tinha um pesquisador lá que ele pesquisou vários casos com esses charutos né aqui no Brasil a gente tem também essa tipologia vez ou outra em Varginha foi também esse charutoide que foi avistado agora os seres né daquele objeto da chegada é que não correspondem muito a tipologia que a gente conhece né fizeram uns polvos ali né uns negócios mais aquático é embora sim exista uma teoria de que esses octópodes são extraterrestres né porque tem pessoa que fala né que veio algum meteorito caiu aqui aí depois caiu no mar e aí esses seres aí esses polvos seriam talvez uma semente extraterrestre mas são teorias né são conjecturas especulações que não tem um fundamento científico né mas que se admite algumas pessoas admitem essa possibilidade talvez foi daí que o o diretor né desse filme da chegada tenha tirado essa ideia né inclusive os símbolos né daquela comunicação que aparecia vários símbolos e aí depois começa a virar uma espécie de comunicação ali né interpretar aquele negócio é interessante é bem interessante bem legal recomendo né as pessoas assistirem a chamada como a chamada né como entretenimento legal obrigado temos aqui um episódio super completo a cabeça já deu até um deu um nó já deu um nó aqui agradeço muito a presença obrigado aí por tudo que você compartilhou com a gente deixa suas redes sociais pra galera então pessoal ó quem quiser acompanhar a gente eu tenho um canal no youtube que é o enigmas e mistérios eu tô numa campanha agora pra tentar chegar nos 10 mil seguidores no instagram porque eu nunca dei atenção nesse negócio de instagram então tá faltando só um pouquinho no meu perfil pessoal que é arroba edsonboaventura e eu também tenho que chegar nos 10 mil no arroba enigmas e mistérios gug gug é de grupo ufológico do Guarujá que é o do do canal é porque eles falam pra gente fazer esse negócio de media kit e aí estão exigindo pelo menos 10 mil seguidores no instagram no meu pessoal e no do enigma então me ajuda aí e no tiktok você não tá ainda? tô no tiktok mas eu não coloco muita coisa lá tiktok vai longe vai longe vale a pena você entrar lá então vou vou começar a entrar lá também pra pra movimentar esse tipo o meu forte mesmo é o youtube né o facebook né a gente tem as redes lá e eu sou o co-editor da revista OVNI Pesquisa essa revista aqui ó show de bola quem gosta do da revista impressa a gente vende a impressa legal e também tem a digital né tem todas as edições digitais né essa aqui tá imperdível essa aqui é a número 13 mas tem revista sobre Varginha 25 anos do caso Varginha tem outra sobre a noite oficial dos OVNIs então tem algumas revistas aí que são documentos é interessantes pra você que quer é conhecer um pouco mais fora isso ainda tem o meu livro Alienígenas no Passado do Brasil tem o livro OVNIs Arquivos Militares também você pode tá entrando lá nas minhas redes sociais e lá tem como você adquirir também esses livros né e é isso aí bastante conteúdo pra pesquisar e tem uma loja que é a loja misteriosa www.lojamisteriosa.com.br que a gente tem alguns produtos ufológicos inclusive uma série de estampas em camisetas de casos clássicos então tem Operação Prato tá show ET de Varginha tá muito legal é abdução do Antônio Vilas Boas que é uma abdução onde teve relação sexual isso aconteceu em São Francisco de Sales Minas Gerais em 57 tem a camiseta da explosão do OVNI Dilbatuba tem uma sugestão noite oficial dos OVNIs que tá muito legal se você pegar ela na estampa azul ou verde musgo fica show de bola tava falando pra galera que tem que colocar uns nomes mais mais atrativos aí nesses nesses casos brasileiros aí pô ET de Varginha então eu não falo ET cara porque aí você já fecha a questão em extraterrestre é eu particularmente acredito que o ET de Varginha chupa cabra é o chupa cabra uns nomes muito ruins precisa dar uma evoluída na publicidade dessas coisas mas o chupa cabra foi em Porto Rico em países ali latinos porque o bicho vinha e chupava cabra chupava ovelha e aí por isso que ficou o raio do chupa cabra mas aqui no Brasil a maioria dos bichos que foram atacados eram aves então ia ter que ser chupa pata chupa galinha tem caso que ocorreu cavalo cachorro chupa dog tem que colocar uns nomes mais atrativos mais fixas mas qualquer hora no próximo programa a gente lembra desse negócio do chupa cabras aí eu vou trazer pra vocês alguns casos que ocorreram inclusive em Osasco legal em Osasco e no litoral de São Paulo com foto né foi o negócio e trago aqui também um caso de uma pessoa que aí é um guatemalteco que foi atacado por um chupa cabras e morreu caraca arrancou o chupa cabras arrancou o rosto dele talvez eu mostre pra vocês a foto aí vocês verem se quer colocar no ar ou não a galera deixa no comentário entendeu porque aí de repente pode derrubar o vídeo de vocês mas aí eu trago eu vou trazer na segunda vez que a gente marcar eu trago esse material pra vocês maravilha obrigado galera também se inscreva nos nossos canais é super importante e continue seguindo a gente no Instagram demais TikTok no canal de cortes também pessoal é importante que vocês acompanhem a gente por lá viu Plugado Cortes oficial é isso aí muito obrigado valeu valeu até o próximo Plugado Podcast grande abraço valeu futuros tchau e aí Obrigado.